Olá, meus queridos, eu sou o Dmitry Cosma. E eu sou o Marcião Renato. Pois é, e esse é o podcast sem freio, descendo uma ladeira desgovernada em conversas em que tudo pode acontecer. Hoje eu trouxe o Márcio aqui, porque realmente tudo pode acontecer. Eu tô com muito medo desse programa, porque a gente vai rever, relembrar histórias de adolescência. E eu vou contar histórias macabras aqui hoje, hein, velho? E vamos arrepiar. Eu tô com muito medo. Eu tô brincando que eu tô com muito medo desse programa aqui. Vamos ver. Assim, o Márcio, ele fez uma colinha aqui de lembranças aí que, assim, eu pedi pra ele mandar agora, mas eu nem li. Falei, eu não quero nem ler pra me pegar de surpresa. E eu não sei nem se vai precisar de censura esse programa aqui. Vamos ver o que vai rolar. Bom, mas se vocês perceberem que tem corte na filmagem, é porque tem censura, entendeu? Pois é, eu aplicando censura aqui, porque eu acho que vai precisar, viu? Vamos ver. Seja o que Deus quiser. Bom, antes de soltar o papo aqui, deixa eu fazer o jabá inicial aqui. A gente tá disponível em vídeo no YouTube, no canal O Estranho Mundo de Dmitry Cosma, youtube.com barra Dmitry Cosma, e também áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você basta procurar, por exemplo, no Google, por Sem Freio Podcast, que a gente aparece lá em várias formas de você escutar. Então você escolhe onde você preferir. Os episódios novos são lançados todas as terças-feiras. E participe. Você manda mensagem pra gente, conta também a história de adolescência sua, né? De repente vai ser divertido. Você pode mandar e-mail se você estiver escutando em áudio. Manda e-mail pro semfreopodcast.com. Ou se você estiver vendo no YouTube, você pode fazer um comentário na própria página do vídeo, que a gente futuramente vai responder também. E é isso. Agora... Peraí, peraí, peraí. Tô tremendo aqui. Calma, calma. Agora é a hora do Merchan. A hora do Merchan é... Velho barreiro com limão. Eu tô aqui tomando minha periga. Eu devia ter feito isso também, olha. Eu devia. Você tá me... O clube marrom não pode fazer mais, porque eles estão sendo pagos agora. Mas eu posso. Eu não tô sendo pago por nada. Então eu vou tomar meu Merchan aqui. Velho barreiro com limão. Tome a sua e fique livre do coronavírus. Eu tô com vontade de fazer isso. Eu vou subir lá. Vou pegar alguma coisa pra tomar uma também. Eu acho que esse programa vai precisar. Bom, seguinte. A gente fez um programa há muito tempo atrás. Se eu não me engano, foi o Sem Freio número 10. com o nosso outro amigo em comum aqui. Meu e do Márcio também. Que era o Robertão. Então... Robertaurus. Robertaurus. Robertaurus, mais conhecido. Exatamente. E escutem também. Porque hoje vão ser histórias complementares àquela história. Inclusive o Márcio. Eu convidei o Márcio. O Márcio voltou pro Facebook agora. Ele tinha desaparecido do universo. Quem sai do Facebook desaparece, né? Pois é. Eu não queria que ninguém soubesse onde eu estava no universo. Então eu apaguei no Facebook. E lá, aquele lugar, é um lugar de deprimidos. De pessoas que são felizes só no Facebook. Entendeu? Aí eu apaguei meu Facebook. Mas eu percebi que eu não podia existir sem um Facebook. Então eu criei um Facebook novo. Pois é. Pois é. Não, o que acontece é o seguinte. Como o Márcio já voltou... Quando ele voltou pro Facebook, eu já convidei imediatamente. Faz tempo que eu queria gravar esse programa com ele. E passei já o do Robertão. Então ele reassistiu agora há pouco tempo, né? E você vai até desfalar algumas histórias dele, eventualmente, né? Que ele falou. Ou complementar também, né? É, tem muita coisa que eu vi lá nas histórias do Robertão. Eu acho que até fiz umas anotações aqui, algumas coisas. Olha só. Bom, vamos voltar então. Vamos voltar um pouco. Como que a gente se conheceu? Onde? Com quantos anos a gente se conheceu? Conheceu como que foi? Você lembra aí? Bom, então assim... Você... Eu tinha... 17, 16 anos, sei lá. E você sentava atrás de mim. Na escola, né? E aí, eu estava lá meio inconformado. Até porque meu irmão já tinha estudado lá no Paralelo, né? Inclusive, uma das histórias lá que rolou com o Robertão, era que o Paralelo acabou de existir, né? Então... E ele existe ainda até hoje, entendeu? Então... Eu tive que ir lá, né? Procurar minha história pro escolar e conseguir tudo de boa. Está lá aberto ainda, né? Construíram um prédio residencial no lugar, né? E você falava muito de videogame, cara. Você era um cara que falava muito de videogame. Você era viciado em videogame. Naquela época, eu estava saindo, acho que o Nintendo 8B, se eu não me engano, né, cara? Eu sempre fui viciado em videogame e continuo ainda, viu, Marcio? Velho, continuo ainda. Mas você falava de videogame. Você só falava de videogame, cara. Era uma coisa assim, era a aula inteira falando de videogame. Aí chegou uma hora que eu briguei com vocês. Não sei se você lembra. Eu falei assim, pô, você só fala de videogame, cara? Você não fala mais nada de nada? E aí a gente começou a... Não fazia nada dessas coisas. É, não fazia nada. E aí a gente começou a conversar e começou a rolar ali. Acho que o Robert Tauros, eu não lembro como eu conheci o Robert Tauros, cara. Ele sentava perto da gente. No mesmo contexto, não foi assim? Ele sentava perto da gente. E aí tinha uma... Uma, sei lá, uma menina gostosa sentada atrás da gente ali, né? Eita. Já começou, já começou. Vamos lá, vamos lá. Estamos aqui pra isso. Vai lá. Ficava ali, ó. Já sei que vocês forem. Vai lá. Ela ficava ali atiçando a gente. Pra gente poder fazer as matérias dela, ela passava, tem nota, não sei o que, né? Ela ficava jogando charme, né? Eu não lembro o nome, cara. Mas eu acho que você pegou ela. Não pegou a mão de mim. Eu não pegava nada, não, rapaz. Primeiro ano lá do colégio, eu não pegava nem gripe. É, você era meio nerd. Você só teve que saber de que eu... Todo mundo nerd. Você também era. Todo mundo era nerd lá. É, eu era mais interessado em aprender as coisas, né? Não sei o que lá. Meu primeiro computador foi um CP500, cara. Então, quando eu entrei lá, eu já sabia o basic que havia no CP500, entendeu? E aí eu encontrei o Nilson, né? O Nilson, que é o nosso primeiro professor lá de informática. E o Nilson não sabia porra nenhuma. A verdade é, o Nilson não sabia porra nenhuma. É meio picareta, concordo. Ele saiu lá. Inclusive, eu vou te contar. Alguém encontrou ele no Facebook, inclusive. Rapaz. Professor do nosso professor. Nossa, eu gostaria muito de me encontrar aí. Oi? Eu gostaria muito de me encontrar aí um minuto, só para falar. E eu tinha... Eu era mais problemático que você nessa época aí, porque, assim, meu irmão já tinha estudado com o Nilson. E ele, quando eu entrei na sala, falou que você era o irmão dos céus, né? E aí eu tinha uma perseguição comigo, porque o meu irmão era meio problemático lá com o Nilson, né? Mas ele era um cara bacana. Se ele soubesse que você estava aprendendo realmente o que ele estava ensinando, a gente tinha umas regalias com ele, né? É, porque a gente, assim, a gente era... Aprontava, mas ao mesmo tempo também era nerd. Então a gente conseguia ter umas regalias. Nós éramos os mais tops da sala, né? Tipo, eu, você e o Robertão, eram os mais tops da sala. Então a gente ia até ajudar os outros em troca de nota, né? Na verdade. Pois é, pois é. Eu acho que o Robertão, ele vendia a programação, você não lembra? É, eu também, mas assim... Você também? Chegou uma hora que o Nilson percebeu que a gente era importante pra ele, né? Então ele começou a usar a gente pra ajudar os demais, e a gente tinha nota garantida, porque as tarefas que ele passava eram tão fáceis, que a gente terminava muito rápido no negócio. Pois é. Só que assim, vocês aprendiam o que eles ensinavam lá. Eu, como era mais revoltado, eu queria aprender, só que o que ensinavam lá eu não gostava. Então, tipo, lembra? O Clipper, você era bom do Clipper, né, você? Eu já tinha programado o Clipper, vindo do Basic 4, na época, né? Sim. E eu já tinha vindo do Basic... O Robertão era o Cobão. Já tinha vindo do Basic do... Do... Do CP500, que eu tinha um CP500. Mas eu aprendi mesmo o Basic no TK1000, que ligava na TV, se não me engano. Depois, no primeiro Apple lá, que tinha fita cassete pra gravar as coisas, né? Não sei o quê. Depois que vinha os disquetes, disquetes de 5 mil quadros, disquetes de não sei o quê. É, o pessoal não tem nem ideia de como que era. Era um negócio pré-histórico. A gente tá falando aqui, vamos situar o ano, em 93. É. O primeiro ano foi no ano, em 93. É, 93. Acho que era isso aí mesmo. E... Os computadores, os computadores eram tudo XT lá, eu acho. Cheguei até a trabalhar com COBOL. Na verdade, a gente aprendeu COBOL lá no... No Paralelo, né? Se não me engano. A gente não, vocês. Eu não aprendi não. Eu me recusei. Eu me recusei. Eu falei, não vou aprender. Eu cheguei até a ter um emprego com COBOL. Não tenho... É. Fiquei trabalhando com COBOL. E o COBOL hoje, cara... Em março... Ah, fala. Fala que eu vou contar uma coisa pioneira. O COBOL hoje, ele é amplamente utilizado na rede de manvara, que é uma linguagem, apesar de arcaica, é muito rápido. Então, o processamento é muito rápido. Se você fizer um negócio em Java hoje, o Comptech, sei lá o que for, e tem muitas transações que são muito rápidas, essas linguagens não aguentam. Então, eles mantêm ainda até hoje o COBOL com DB2. Lá no... Qualquer banco, né? O banco, Itaú, da Vesp, que for, né? Só os veião que conseguem emprego lá, né? O COBOL é eterno, cara. Vai ser eterno o resto da vida, porque é uma linguagem de muita performance, entendeu? Apesar de ser arcaica... Você acha que é eterno? Você acha que não vai substituir? Não vai ser substituído. Mas quando tem muito processamento, que é assim, no cartão, tipo, visa-vale, sei lá, tipo de refeição, débito, crédito, o COBOL responde muito rápido. Se fosse uma linguagem em Java, ou em NET, demoraria muito para as transações, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu entendo até hoje. Quem aprende COBOL tem emprego na nossa vida. O Márcio, para quem sabe, ele foi pioneiro na parte de internet mesmo. Um dos primeiros no Brasil. Você trabalhava na BBS, não era? Na verdade, assim, eu tinha... Eu trabalhava na ADS, na assessoria, né? Inclusive, está na minha novação. Também, não, é, também, é. É, exatamente. Antes disso... Aí, eu já sabia, já sabia o Clipper, né? Já sabia programar o Clipper. Tinha o DBZ4 na época, aí depois eu aprendi o COBOL. Aí, eu queria muito emprego na área de TI, sei lá, não tinha área de TI na época, era informática. O menino que mexe com o computador, era essa a função. Aí, minha mãe me arrumou um emprego com uma cliente dela, que ela tinha um salão de beleza, mesmo, né? Eu lembro. A Célia. A Célia foi só chefe, na verdade. Eu lembro. Aí, eu... Me arrumou um emprego na ADS, né? Ah, na ADS. A assessoria de imprensa. É. Aí, eu ia lá e queria o PC boy. Eu fui o PC boy no primeiro trabalho. E depois do... Eu fazia muito rápido o trabalho do PC boy, eu chegava três horas da tarde, que eu não tinha nada para fazer. Aí, eu ficava dando um rolê para a empresa. Aí, eu tinha uma mulher lá que... Que precisava, sei lá, fazer uma impressão de uns relatórios, umas coisas. Eu comecei a mexer lá com os computadores. Era um XT na época. Era um XT na época. Aí, eu... De repente, eu... Em um mês de trabalho do PC boy, eu fui promovido a análise do sistema júnior. Para poder mexer no Max Press. Não sei se você chegou a mexer nesse Max Press. Eu mexi, eu mexi também. Porque o que aconteceu? Você saiu de lá e aí você... Aí pediram para você colocar alguém no lugar. Eu ia contar essa parte da história aí. Ah, tá aí, estou atropelando. Vai lá. Quando eu cheguei na BDS, sei lá. Eu cheguei lá na BDS. Aí, ao mesmo tempo, o pessoal lá da BDS me deu uma sala só para mim, com dois computadores, impressora laser. Eu tinha um... Você assumiu esse posto meu depois que eu saí, né? Você assumiu esse posto meu. Não sei se você lembra, né? Tinha uma salinha lá só da informática. E era só você que mexeu nesse negócio aí. Aí eu... Aprendendo da informática. Eu aprendi a mexer no modem, né? Tinha um modem 96 KDPS, sei lá como que era. Pra conectar na internet a primeira vez, cara. Eu demorei, acho que, um dia inteiro pra aprender. Não é que nem hoje que você liga o Wi-Fi e tá conectado na internet. A gente tinha que falar qual era o IP de DNS, a gente tinha que falar qual era o NCE, né? Aí... O pessoal não tem ideia de como que era isso. Não tem ideia. Na verdade, ó. Na verdade, não era internet. Você tá se confundindo. Não era internet ainda. Não existia. É, não era bem internet. Mas já foi o nosso conexão aqui. com as BBSs, né? Era BBS, exatamente. E aí eu aprendi a conectar nesse negócio aí da BBS e PC Board. Inclusive, que era o aplicativo que fazia as BBS. Eu aprendi a mexer no PC Board. E eu... Cisadmin. Lembra que era o termo? Cisadmin do PC Board? Cisadmin. Tinha o Cisop também, né? Aí eu conheci a Cepalan lá, que era a empresa da Cepalan. Inclusive, você e o Robert Taulis. Eu não lembrava se o Robert Taulis trabalhou lá ou não. Ele falou que trabalhou, que eu coordenava ele. Eu não lembrava se o Robert Taulis trabalhou lá. Não, o Robert Taulis, o que que aconteceu? Você tá falando da BBS? Não, eu tô falando da assessoria de empresa. O que que aconteceu? Essa história virou clássica. A gente virou zoando com o Robertão. Ó, Robertão. Aí a gente zoou com você. que eu acho que você indicou, você ia sair. Aí você indicou primeiro o Robertão. Sim. Entendeu? Foi isso mesmo. Aí ele foi na reunião. Foi na entrevista. Aí ele foi lá. Eu acho que você não lembra dessa história. Ele foi lá, tal, foi bem, tal. Ele falou, ó... Aí ele ligou, falou... Eu não lembro exatamente. Eu só lembro da frase que virou um clássico. Ele falou assim, ó... Eu não vou poder trabalhar agora. Eu não sei se ele não queria ainda. Eu tava com o saco cheio. Sei lá. Ele chegou pro gerente lá. Ó, eu não vou poder trabalhar agora, mas segura a minha vaga aí, tá? Meu, a gente era totalmente sem noção, né, cara? Mas assim, nessa época, eu acho que eu era mais com noção do que vocês dois, entendeu? Eu acho que você era o mais com noção, é verdade. Aí, eu sei o seguinte. Eu conheci lá na Sepalão o cara, cara, que eu não lembro o nome dele. Eu adorava esse cara, velho. Foi o cara que me ajudou muito na vida. Eu gostaria muito de lembrar o nome dele, cara. Porque me ajudou muito na vida. Foi ele que começou a me dar a carreira de internet pra começar a fazer HTML, essas coisas, né? Eu lembro que eu usava também a Sepalão. Eu conheci esse rapaz também. Eu sei quem é que você tá falando. Não vou lembrar do nome. Na ABS, eu aprendi que a gente tinha Photoshop e CorelDRAW, né? Que me ajudou muito com essa noção de editoração, de colocar a imagem ali, o texto lá, não sei o que, esse tipo de coisa. E quando eu fui lá pra Sepalão, eu aprendi a fazer sistemas de pagamento, que a gente teve que fazer pagamento com cartão de crédito, com a maquininha, né? Emitir boleto. Isso foi um aprendizado muito grande na minha vida. E eu aprendi também a configurar o sistema inteiro, fazer ele funcionar, não sei o que, tal. E aí, de repente, meu, eu tava mexendo com um monte de coisa, aí esse cara que me convidou pra ir pra se falar, ele chegou pra mim batendo no meu ombro e falou assim, eu lembro até hoje, ele falou assim, tem uma palma de internet, tá aqui, ó. Tem conectado, eu vou ler o dia inteiro pra conectar nessa porra na internet, entendeu? E tinha o Netscape, aí ele falou assim, ó. Netscape. E peraí, eu acho que você atropelou aí, porque a internet, se eu não me engano, não posso estar falando errado, mas eu acho que foi em 90... Aí a gente tá em 93. A internet começou em 95, não foi isso? É, foi logo depois que eu saí do Netscape. Ou 96. 95 ou 96? Não sei exatamente. Quando eu saí do Netscape, eu te dei o emprego no meu lugar, né? E você não aguentou ficar um mês lá, trabalhando na sua... Não, fiquei um tempinho, ó, rapaz. Fiquei. Eu não lembro quando você ficou, mas eu tenho que ser bravo e falar, eu nunca mais vou trabalhar de empregado na vida. É verdade. Eu surtei. Teve uma hora que eu surtei. Você lembra disso? Cheguei pra menina lá. Cheguei pra menina, falei, pelo amor de Deus. Ó, tá travando. Tá indo embora. Oi? Sim. Como é que é? Você ficou recobrado lá, e falou assim, ó, a gente quer ir pra trabalhar, e vir pra Indrid. Lembra a Indrid, que era a sua chamadora do Netscape? Era brava, hein? Era brava. É a filha dela, a filha dela. A filha dela é quem cuidava do financeiro, né, cara? Pois é. Teve uma cena, eu só conto essa história, porque essa história não é grita. Hã? Era uma loira, velha, chata, porra, que não aceitava. Ela lê manzou, na verdade. E aí, eu... Gritando, manzou. Ficava gritando. Quando eu tava lá, eu ficava fazendo meus projetos. Eu tava fazendo uma vez um joguinho em VB, Visual Basic. Joguinho meu. E tava lá no tempo de trabalho. Ela deve ter ficado uns 10 minutos assistindo atrás, eu programar lá meu jogo. De repente, eu escuto na minha orelha, o que que você tá fazendo? Eu dou um pulo, o coração sai pela boca. Não, eu tô... Eu tô no... Gaguejei, não sei nem o que eu falei. Mas era desesperador, né? Desesperador. Mas assim, você atropelou. A gente ainda tá na parte nerd, tá? Porque, por enquanto, a gente ainda era nerd. Né? 93, aí a gente era nerd. Depois a gente vai pra parte, aí a gente despirocou, né? Que louca. Daqui a pouco eu entro nisso na história. Eu só fiz uma pausa balendão nesse episódio. Na conversa com o Roberto Carlos, tava falando de uma empresa que você detonou a internet. Eu imagino que foi a DS. Porque, depois desse tempo aí, você não trabalhou de empregado em mais lugar nenhum. Não. Não, foi a única. Eu acho que foi a única vez que eu trabalhei de empregado. Foi eu. Foi a empresa que te mostrou, falou assim, eu nunca mais vou ser funcionário. E aí, a gente tem escolha da vida, né? A gente tem escolhas da vida. Ou a gente é empreendedor, ou a gente é investidor, ou a gente é empregado, ou a gente é não sei o que. Você decidiu nesse dia que você queria ser um empreendedor, né? Pois é. Você viu, essa empresa foi um curso pra eu saber que eu não queria aquilo. Pois é. É, pois é. Foi sofrido. Então, eu imagino que aquela história... Eu acordava com dor de cabeça. Tem que ir lá, eu não acredito. Era um sofrido, era um sofrido. Mas vai lá, fala aí. Bom, mas aí então, aí é o... Esse rapaz aí que trabalhava na CEPAD, não me lembro o nome dele agora, mas o cara foi muito importante na minha vida. Ele me mostrou na CEPAD, como quando entrar na internet, e dá o view source, né? Você ia lá, dava view source pra ver o HTML funcionando. Ah, é verdade. E aí, como eu já mexia com o pagemaker, do CorelDRAW, e o Photoshop, já tinha uma ideia de editoração, né, de tela, eu aprendia a fazer um table lá na HTML, colocar uma imagem, fazer um sei o que, igual eu fazia no pagemaker, né, cara? E aí, de repente, minha vida mudou e começou a ser... Eu comecei a ser um cara da web, né, de fazer sites, fazer um monte de coisa. E aí, eu fui fazendo um monte de sites, porque naquela época, todo mundo queria estar na internet, você lembra? Todo mundo queria estar na internet. E os sites eram todos iguais. Quem sobra, o que queremos, qual era a sua missão, fale conosco. Você tinha que seguir, exatamente, seguir aquela cartilha lá de melhor, tinha que seguir tudo a mesma coisa. Todos os sites eram exatamente iguais. Fale conosco, quem sobra, onde estamos. Isso, você tinha que fazer meio que na unha, no negócio... Não tinha, não tinha um monte de dados, era só site estático, era imagem e texto. Sim. Aí, eu ganhei muito dinheiro com isso aí, né? Não, ganha nós, ganhamos, né? Isso daí, assim, a gente... Eu acho que a gente deu uma sorte de estar exatamente num timing certo, né? Assim, na criação, todo mundo queria e, assim, tinham poucos que faziam, então, assim, você meio que cobrava quanto quisesse, né? Era isso, né? Aí, eu fui da Cepalã, eu saí, eu briguei lá com os caras lá na Cepalã, e eu saí de lá e fui para a Regna 1, lembro, da Regna 1, na internet, lá em São André. Lembro, verdade. Aí, lá, eu comecei a fazer site do Pranko Catena que eu conheci o Mandic, que era o... que era o dono da Mandic e DBS, né? Sim, sim. E eu montei a Cepalã BBS, lembro, que era a Cepalã BBS, a Cepa, que eu trabalhava, né? E, através da Cepalã BBS, eu conheci o Pranko Catena, que era o... Aliás, é um cara, não sei se conheceu ele ou não conheceu. conheci. Ele não foi até hoje. Eu era muito responsável. Você era o rapaz da Júlia, sabe? Ele é loucão. Ele é loucão, né, cara? Ele é meio loucão, né? Só que, assim, o Pranko Catena, cara, ele que me ensinou o SQL, né, o banco de dados na época, né, como fazer as coisas. E fazer um site dinâmico, um cadastro com as coisas, como não sei o quê. Você tá bebendo o que aí nessa caneta? Não, eu tô só no chá mesmo. Eu devia pegar uma cerveja. Você tá me fazendo vontade de tomar e pegar uma cerveja aqui. Eu acho que quando entrar nessa história mais picante, ó, o pessoal... Aliás, eu dei uma história. Ah, fala. Aliás, eu dei uma história com cerveja com você e a gente de contato. Uma só? Tem umas mil aí. Daqui a pouco vamos entrar na parte... Por enquanto, a gente é tudo santo aqui, né? Todo mundo santo. Daqui a pouco vocês vão ver o que acontece. Bom, mas aí foi o Pranko Catena que me ensinou a mexer com banco de dados, né, na época. E aí eu comecei a fazer uns sites muito loucos. e eu fiz o primeiro site do Tinder hoje, né? Eu fiz o primeiro site de paquera na época. Não sei se você chegou a ver esse projeto meu, velho. Como que chama? Eu fiz o primeiro site do Brasil de paquera no... Que foi no Regra 1. Foi no site do Regra 1. Regra 1. Como que chama? Ah, tá. Pro Regra 1. Namoro pela internet naquela época porque eu não sei. Eu vou procurar no Google pra ver se existe, velho. Google... Google Regra 1. Nem deve existir. Ah, que paquera. Regra 1. Eu não lembro nem como que era o nome do site, velho. Porque ele não entende. A paquera era uma coisa... Esse negócio pela internet era um negócio de outro mundo. As pessoas de fora ouviam namorar pra ele conhecer a pessoa da internet e você era um ET. Você era praticamente uma pessoa do outro planeta. Um nerd, extreme, só isso, né? As pessoas de fora que viam isso. E hoje em dia é uma coisa normal, natural. Todo mundo sofreu isso. E é o jeito mais certo. Eu sei que esse site que eu fiz aí de paquera no Regra 1 na época fez o sucesso do cacete. E eu ganhei muito respeito com esse site aí. O meu Tinder é hoje. Naquela época eu já fazia esses negócios aí. Era com o sistema, né? Aí já era com o sistema. É. Aí você também foi mais pra frente também na história. Isso daí acho que já... É, não. Eu tô no Maurício conhecimento técnico da nossa coisa. Deixa eu então voltar um pouco pra trás pra quem não sabe. BBS. A gente falou rapidamente da BBS, mas eu queria voltar um pouco. Porque assim, era o avô da internet. Era uma internet numa interface de DOS. O que resume aí? BBS, pra quem não sabe. Não, BBS era assim. Era texto, né? Terminal. Com texto, não tinha imagem, não tinha nada. Era só texto. Você conectava lá e a gente fazia uma gracinha lá colocando uns textos. Porque não existe aqueles textos hoje que tem uma pessoa segurando alguma coisa, né? Ask Table lá. Você procura na internet e você vai ver, ó. É, tudo em Ask. O desenho, você vai desenhar. em Ask, né? Você podia já conversar com as pessoas só daquela BBS que você tava conectado, né? Mas tinha um e-mail já. O e-mail, você podia mandar o e-mail pra qualquer pessoa do mundo. É. Então a gente... Ah, podia mandar pra outra? Tinha. A gente... Tinha um programa que a gente fazia pegar os e-mails e mandar pro outro programa. E o outro programa mandava os e-mails que pegava na internet, né? Tinha um robozinho lá que fazia isso aí. Não era online que nem é hoje. Você mandava um e-mail pra uma pessoa do outro mundo, mas assim, demorava acho que um dia ou dois dias pra chegar lá no outro negócio. Era isso, que inacreditável. Era isso, meu. Era isso, exatamente. E aí... Mas já tinha um e-mail, né? Já tinha um sistema de e-mail. É, já era uma evolução, né? O pessoal não... Mas basicamente... Isso era absurdo pra gente. Basicamente, assim, a BBS era um chat, né? Você podia conversar com as pessoas que estavam conectadas naquela BBS, no caso da Bandica era a mais famosa da época, né? A Cepalã foi uma boa... O que eu fiz lá foi uma boa BBS com bastante resultado. Você tem uma área com a Bandica mas tava no meio das top 10 lá no negócio. Tinha STI também, né? STI. E os caras pagavam, velho. Os caras pagavam pra fazer isso, velho. Os caras pagavam pra conectar na BBS e ter acesso ao chat, fazer as coisas. Uma mensalidade, né? Você tinha que pagar. É. E tinha jogos também, né? Você tinha jogos lá que você fazia... Jogos de texto, né? Você fazia jogos de texto, quiz, né? Tinha muito quiz que responde uma pergunta. Eu tinha jogo do Windows também, joguinho. Os meus jogos eu distribuía nas BBS e Shareware. Lembra? É. Aí a Bandica a Bandica era mais... A BBS que tava mais certo porque a BBS tinha mais usuários porque o chat rolava só... Inclusive, as pessoas gostavam de paquerar pelo chat, né? E teve muita gente que se conheceu por esses chats de BBS aí também na época. E era essa a pegada da BBS. E era texto, era um terminal, como se fosse um terminal, como se fosse o comando do DOS lá, né? Você ficava lá. Era assustador. Assustador, pra quem não conhecia... Foi da BBS que era antigamente, né? Não, você tinha que estudar pra poder mexer nisso. Você tinha que aprender. Era muito complicado. Não era nada interessante. Mas é bem engraçado que as pessoas não aprendiam a mexer nesse negócio ainda. É, o que tinha. Acho que não. O atrativo, acho que era o chat. Não tinha como conversar com as pessoas da época, né? Pessoas desconhecidas. O chat, acho que era o atrativo na época, né? Sim. E o programa que mexia aqui e fazia a BBS era o PC Board e eu aprendi a mexer nesse programa aí, né? E foi... Era muito legal mexer, você se desenvolver numa BBS, né? Então, na época, não tinha muita coisa. O Bandic virou meu brother na época. O Bandic, cara, quando eu conheci ele, ele tinha seis máquinas no chão. Seis estações no chão, ó. Caramba. E aí, a gente ia perto, lembra que a gente ia montar? O que é 97 likes? Olha só. Karaokê 97 likes, cara. Aí o Bandic fazia as festas naquela cidade daquela do lado, ali na lameira para o Maris, ali, né? Olha só. Você estava no dia que estava o Roger do Traje a Rigor lá na festa do Bandic? Ele foi cantar um karaokê, cara? Eu acho que eu estava, hein? Eu acho que eu estava. Tinha essas festas, né? Porque o cara estava mal pra caralho. Olha só. Eu lembro. E tinha os encontros, Zé? Isso é uma parte importante. Sobrinhos do Ataíde. Eles eram patrocinadores do Bandic. Eles estavam em todas as festas, né? Verdade. Olha, os sobrinhos do Ataíde. Quem não lembra disso? Isso era o top dos anos 90. Eram os Hermes e Renato daquela época, vamos dizer. O Hermes e Renato também já é antigo. Já referência velha também, já dei. Bom, a gente está, assim, hoje vai ser sem freio mesmo e o programa vai ser grande. O pessoal já se prepara que vai ser, vai ser, tem muita coisa. Estamos ainda no âmbito nerd, né? Tem mais alguma coisa do âmbito nerd que você tem que falar aí? Ou já vamos para a esborne? Não, pode ir para a esborne. Vamos falar da esborne. O assunto agora é esborne. Seguinte. A gente era viciado em ir no Morrison Rock Bar. Tá, mas calma. Não tinha milhares de bares na cidade, mas a gente só ia nisso. Só ia no Morrison. Inacreditável. Por que que a gente fazia isso? A gente tinha problema, né? É, a gente ficou só no bar. Era o Morrison Rock Bar. E, ó, que não catava muita coisa, assim, catava era raro, né? Também, não, o que que você achava? Assim. Cara, a gente ficava sempre no mesmo canto, sempre na mesma mesa, sempre na mesma coisa, pedia sempre a mesma comida, pedia sempre as mesmas bebidas, e toda vez que a gente saía, a gente sempre ia no Morrison Rock Bar. Era o único bar que a gente sabia ir. que você era o motorista. E você era o motorista. Motorista. Porque ninguém te acaba. Ninguém te acaba. Pois é. Assim, o que aconteceu é o seguinte, eu não entendo, porque, assim, se fosse o grande sucesso, a gente fosse o sucesso lá, que catava toda vez, quantos por cento das vezes a gente saía no... não saía no prejuízo lá? O que que você chuta aí? Eu não sei, a gente ficava até quatro horas da manhã, cinco horas da manhã. Eu dormia na mesa. Eu dormia na mesa. Teve uma vez que eu dormi com você, que você ficou me acordando, que eu estava dormindo na mesa. Não, eu vou te contar, mas eu estava melhor ainda do boxeiro. Teve um dia, que a gente estava lá, eu estava dormindo na mesa, e vocês tentando me acordar no tiqueiro. E aí, eu estava bravo, que vocês estavam tentando me acordar. Não sei se você lembra disso aí. Aí, rolou uma briga lá embaixo. Tinha um corredor que ia estar lá embaixo, né? E aí, eu acho que o cara tentou pegar a comanda de alguém, sei lá, os caras pegaram, correram atrás do cara, precisavam dar chute no cara, porrada, não sei o que. E eu estava dormindo, o cara pulou em cima da mesa e me deu um chute, né, cara? Nessa correria. Aí, eu acordei, estava no sentimento na cara, né? Aí, eu acordei bravão. E o cara correndo da galera, estava tentando me pegar ele na porrada, né? Aí, eu acordei bravão, falei, eu vou bater nesse cara. E fui atrás do cara. Cheguei lá, eu fui dar uma bicuda na cara do cara lá, acertei o cara errado, você lembra? aí o cara errado. Eu nem sabia quem era o cara, ele foi lá se meter no negócio. Aí, vocês tentaram abasaguar a situação, aí o cara queria me bater, um rolo só nesse negócio aí. Nossa, voava cadeira, né? Teve um dia também que deu uma treta do lado de fora, cara. Não lembro como que foi lá, que estava indo embora. Acho que o Jimi Hendrix estava... estava trechando. Ah, precisamos falar de Jimi Hendrix o seguinte, calma. Com certeza, as minhas anotações são o tal de Jimi Hendrix em tudo, né? Então, é que você está muito não-linear aí, calma, vamos especificar. A gente era o trio que era o Renato Russo, tinha o Jimi Hendrix e o Jimi Hendrix que era o Morso. Não, explica aí agora, explica o que é o Renato Russo. Explica você aí, vai lá. Tá bom, só assim. Eu gostava muito do... Quando eu conheci o Jimi, eu gostava muito do Legião Urbana. e na época eu era muito parecido com o Renato Russo, então os caras me apelidaram de Renatão. Os caras falam de Renatão. Pois é. E aí tinha o nosso amigo Jimi Hendrix, eu não sei onde ele está hoje, que eu não sei se ele morreu, se ele está vivo ou onde foi. Foi um cara muito louco na nossa vida e eu tenho saudade deles até hoje, né? Fazer ele com a família a tempo toda. Ele era muito parecido com o Jimi Hendrix e ele gostava muito do que ele tocava a militava, né? E tocava tudo do Jimi Hendrix. Então a gente tinha a pedidora de Jimi Hendrix. E na época que eu conheci o Jimi, ele gostava muito do Doris, cantava todas as músicas, não sei o quê, e ele tinha o cabelo comprido igual ao do Jim Morrison. Inclusive, ele era muito parecido com o Jim Morrison. Não sei se ele... Depois você põe uma foto aí nesse vídeo aí. É, tem umas fotos na capinha, inclusive, o pessoal está vendo. É, depois você coloca uma pausa aí no vídeo e põe uma foto sua aí pra mostrar como você era parecido com o Jim Morrison, né? Cabeludo. Tem uma foto minha cabeludo também, bem com umas ferragens lá num shopping lá. Tem, com uma pose meio de Renato Russo também, porque aí eu queria me fazer uma... Tá aí também, tá no posto essa foto de Renato Russo e a foto de Jim Morrison tá no posto também. São sensacionais. Eu tenho um HD aqui, cara, que tem um milhão de fotos, só que o HD pifou, o notebook pifou e eu arranquei o HD do notebook e eu preciso resgatar essas fotos, cara, porque tem muita foto lá. Eu vou te mandar depois. Eu te mando... Eu escaneei muitas. Depois eu te mando. Detalhe que não era foto digital, tá? Tudo tem que tirar em filme. Tinha que tirar em filme. E o Jimmy Hendrix. Jimmy Hendrix era muito louco, né, cara? O Jimmy Hendrix era uma figura. Gostava de filmar faseado porque era uma doidinha. Figuraço. Hendrix, olha, vou te falar uma coisa pra vocês. Cara, eu não sei o que foi da vida dele. Até hoje eu não sei mais o que foi da vida dele, cara. A última vez que o Hendrix ele apareceu na minha casa quando eu morava na Vila Magdalena, bêbado, no meio da madrugada, a minha mulher tava grávida do Thiago, que é o meu filho, né, cara? Eita. Ele apareceu lá bêbado com um monte de gente estranha e ela quer me beber na minha casa lá. Entrou, não? Não deixaram entrar, não? Entrou, eu deixei entrar, mas assim, eu tive que mandar e falar depois. Olha só. Eu fiquei sabendo, eu fiquei essa fofoca aqui, fiquei sabendo que ele virou crente. Depois de tanto que ele virou crente. você sabe que tem uma história nossa lá na Robert Kennedy, lá no Coração Brasileiro, que era uma balada que tinha na época. Você sabe... Eu também? Não, você não, só eu e ele. Ah, eu não tava, então conta aí, vai lá. Ele... Você sabe que eu frequentava a casa do Vila, então no final de semana lá, tinha só o Daniel, baterista, que era um amigo nosso, né? Daniel, inclusive, Daniel, que participa aqui do canal, do podcast também, vários programas ele já participou. Daniel também é da turma. O apelido do Daniel era como? Ele tinha também um personagem. Eu lembro o apelido do Daniel. Acho que era o Ozzy. O Daniel era o Ozzy. É, Ozzy. É verdade. O Daniel faz um monte de coisa, é o Ozzy muito louca, né? Acho que ele é fotógrafo, faz umas coisas... Não, o Daniel é da palestra, ele participa aqui, depois você escuta. O Márcio caiu de paraquedas aqui, não sei o freio, mas depois você escuta. O Daniel participou já de vários programas aqui, já. É, então, o Daniel eu gosto muito dele também. É uma lembrança muito boa. Então, assim, só que naquela época a gente não tinha dinheiro para nada, né, cara? A gente não tinha dinheiro para fazer nada. Então, os nossos rolês eram assim, beber cachaça na piqueira do bar, né? E o mais barato possível. É, o mais barato possível. Até o bar do Beto, que a gente vai falar do bar do Beto também, que era na frente do Paralelo. Pois é. Aí, um dia, ela estava lá com o Jimmy Hempis na Robert Kennedy, sem dinheiro, sem nada, tomando uma cachaça nervosa lá, né, cara? E aí, a irmã dele passou e falou, vamos entrar nesse coração brasileiro aí, nessa balada. Aí, a gente falou assim, estamos sem dinheiro, né, cara? Aí, ela, não, eu pago na casa de vocês, e depois lá, vocês viram. Aí, tá bom. Ela pagou a nova entrada lá, a gente entrou, né, cara? Só que a gente estava morrendo de fome. A gente estava, a gente era pobre, né? Pois é, a gente se virava. Eu não estava nesse dia aí, só fiquei bem claro aí, não sei se eu não estava. Não estava. A gente morrendo de fome lá, né, cara? No regulamento, não tinha nem como pagar a cerveja, nem nada, todo mundo dançando lá no centro. Era um sertanejo, você vai rolar um sertanejo lá no meu. É, por isso que eu não estava, ó. Está bem explicado, ó. Aí, eu levou um garçom e pôs uma batata preta numa mesa, cara, que não estava vazia mesmo, né? Não tinha ninguém na mesa. Aí, o Hendrix foi lá, cara, e falou, Marcião, vou pegar uma batata dessa aí. Aí, pegou a batata, né? Aí, eu falei, caraca, vai dar merda esse negócio, né? Aí, beleza. Aí, o Hendrix foi lá, de novo, pegou a segunda batata. Aí, o Segurança viu, né? Segurança viu, pegou a batata e colocou no guarda-volume. Naquela época, as palavras tinham guarda-volume, né? Que você guardava as coisas lá. Não sei se tem hoje também. Mas, assim, aí, o Hendrix, é, fez uma, né, cara? Porque pegando a batata ainda era para a menina do guarda-volume, né? Aí, o... Quando a gente foi ver, passou uns minutos depois, a menina do guarda-volume estava comendo as batatas. Ela mesma, né? Aí, o Hendrix foi lá, meio que para... para ninguém me comer. É isso? É, ele tirou a camisa para a gente não comer. Mandou para a menina do guarda-volume guardar a batata lá, né? Aí, quando o Hendrix fez uma menina comendo a batata, ele foi lá e queria falar com a menina para pegar as batatas, né? Xavecar a menina. É, foi Xavecar a menina lá. Só que a menina era namorada do Segurança. Quando o cara viu, cara, eu só lembrava do vídeo. Eu falava assim, se você quer que eu tenha namorada, mano... Aí, eu olhei assim, quando eu fui ver, o Hendrix tomou um tapão na orelha e caiu no chão. Aí, ele pegou... Não, aí ele levantou, né, cara, no chão e falou assim, eu só queria pegar uma batata aqui, batata aqui, batata aqui, não sei o quê. Aí, o Hendrix falou assim, para o meu amigo que está ali, de pé, apontou para mim. Aí, o cara veio na minha direção, cara. Eu não tive nem como correr, cara, nem falar nada. Não fui eu, não tem nada a ver com isso aí. O cara me deu um tapão e um chute no pé, eu já caí de volta no chão, assim, cara. Como assim? Mas por que ele também apontou você, né? Ele queria... Eu não sei o que ele queria, que você possa ajudar também. Até hoje, se um dia você encontrar um de mim, ele se faça uma live com ele e pergunte por que ele fez isso comigo. Você não sabe. Nossa, que sem noção. A gente era muito sem noção. Não, o segurança era muito rápido ou a gente estava muito bíblico, né? Sei lá, acho que a gente estava muito bíblico. É, a gente mexia tudo em câmera lenta, né? Aquela época, eu lembro, tudo meio em blur, assim, câmera lenta, com fog, assim, Você lembra uma vez que a gente, imbecil, resolveu dançar daquele jeito, o Pog, né? Acho que chama. Lá no Morrison. Sabe aquela dancinha que fica um dando porrada no outro, assim? Mas é uma dancinha, não é de bater. Tipo os baleiros. De fora, parece que eu estava brigando. Você lembra desse dia? Mais ou menos. Eu lembro que a gente fez muita coisa naquele Morrison, lá. Aí os caras expulsaram a gente. Ah, sim. A gente foi expulso várias vezes lá do Morrison. Eu não amei só. Você nem lembra, porque já acostumou a ser expulso lá. Aí, ô... Só pra terminar essa história do Jimmy, né? Ah. Aconteceu. Os caras me puxaram do lado de fora da balada, né, cara? E aí, meio esse segurança falar comigo lá, fizeram a roda em mim lá do lado de fora e o Jimmy foi levado pra cozinha da balada, né? Eita. Aí os caras... O cara veio tirar uma comigo, cara, e puxou uma arma e ia dar um tiro em mim, cara. E eu saí... Eu saí correndo na Robert Kennedy atravessando o meio dos carros parando, mas eu fui atropelado, cara, no negócio. Do outro lado tinha um bombeiro, né? Aí eu consegui invadir lá o quartel dos bombeiros lá. Eu tive que chamar o irmão do Jimmy Enix. Tive que chamar a mãe dele, a irmã. Foi todo mundo parar na porta da balada lá, cara. E o Jimmy sumiu, cara. Eles sumiram com o cara? Eles sumiram com o Jimmy. Aí passou o tempo. Depois ele apareceu na casa dele, né? E que a gente ligou lá na casa, ele apareceu. E aí ele encontrou que levaram ele pra cozinha, encheram de porrada na cozinha, cara. Colocaram ele no carro e iam matar o cara. no... Meu Deus! Ele conseguiu fugir do carro e saiu correndo pelo meio das quadras no meio da escuridão lá no meio da noite, né, cara? E foi parar em casa e ele conseguiu fugir da galera. Mas tinha uns quatro caras querendo matar o cara no meio do beco lá, cara. Nossa, olha... Olha que loucura! Olha que loucura! Essa história é... Mas vocês me contaram e eu não tava lembrando. Essa história é épica. Tem várias vezes que a gente não morreu e eu não sei como, né? Você lembra de quase morte? Se ele tá vivo ainda, né? Se ele não morreu, né? Acha ele e faz uma live com ele também. Tá vendo? Mas, assim, você lembra mais histórias? Porque, assim, eu não sei como a gente tá vivo. Porque a quantidade de merda que a gente fazia, eu não sei como a gente tá vivo. Ainda acreditava. Você lembra das merdas? Eu tinha muita merda, cara. Não é só... Muita responsabilidade. Era muito... É, a gente tinha conhecido. A gente descia de patinho na Estrada Nova Renda, ali em São Paulo, a gente patinha no meio dos ônibus, no meio de tudo. Pra morrer eram dois, né? Nossa senhora, nossa. É uma loucura, assim, né? Assim, e sempre é isso. Sempre escapa do nada, escapa um pouquinho e beleza. Já tá pra próxima. Nem sofre muito, né? E nem... O que mais? Vamos lá. A gente... Vamos voltar. Agora vamos falar do Barco Beto. É, vamos tentar seguir a ordem, porque o que acontece? O Márcio anotou as coisas aqui, mas estamos caóticos aqui. Vamos seguir a ordem, senão a gente esquece as coisas. Vai lá, Barco Beto. Vai lá. Barco Beto. Tinha até de boas notas assistindo as aulas, né? Mas depois a gente descobriu que do lado de fora tinha uma vida que era o Barco Beto. Que era o melhor, né? Uma vida melhor. Lá a gente tomava cachaça, a gente tomava cerveja, ficava lá do lado de fora na aula. E a gente sabia que se saísse pela porta a gente não podia voltar mais. Então a gente ficava o resto da noite lá. Ah, tinha isso. Você não podia sair que não podia voltar. É verdade. Você não podia voltar. Aí a gente falava assim, não, eu... Mas que não dava um migué, né? Dava uns miguezinhos. É, tem que passar na secretaria ali pra lá, né? Tipo, tô saindo pra fazer um negócio. Vou voltar daqui a pouco. Poucas vezes a gente conseguia voltar, né? Não conseguia. É, não. Voltava no máximo quando tinha prova, alguma coisa. Mas teve um dia que a gente começou a fazer vira-vira lá, lembra? Tá até o alemão. O alemão que é um personagem ético na nossa história. O alemão vão ter outras histórias também aqui em breve. Daqui a pouco vamos falar dele. Mais histórias do alemão. Inclusive, acha ele se ele tá vivo ainda, né? Achei há pouco tempo. Achei. Achou? Só que ele também não tem muita vida online. Então, na verdade, assim, que me adicionou acho que foi a mulher dele que tá casada agora, alemão. Virou um rapaz sério. Virou um rapaz sério. Virou um rapaz sério. Mas eu acabei não falando com ele. Não consegui falar com ele. Assim, é... Então, a gente ficava ali. A gente ficava no quarto do Beto tomando cerveja, tomando cachaça, tomando vodka, tomando não sei o que. Ficava tão bêbido que a gente não conseguia voltar pra aula, né, cara? Então, teve um dia que a gente começou a fazer vira-vira. Tipo, quem vira mais? Aí começou a virar pinga-pinha. Tinha um moleque lá que saiu pra beber com a gente e o cara quis ser o campeão da pinga lá, né? Do vira-vira. E aparecia do nada os outros moleques. A gente nem sabia, mas ia lá beber todo mundo junto. Exatamente. Aí ele voltou, só que ele conseguiu entrar de novo na escola, né, cara? Ah. E aí ele caiu lá na privada, bateu a cabeça na privada, né? Eu não lembro dessa história, rapaz. E aí deu uma teta pra gente. Os caras sabiam que a gente bebia lá do lado de fora, mas esse cara voltou pra dentro da escola e caiu na privada, bateu a cabeça na privada, quase morreu. Ficou em coma lá uns dias lá, não sei o que, se não me engano. Só porque ele bebeu com a gente? A gente não tinha nada com isso? Só porque ele bebeu com a gente. E aí esse dia foi meio decisivo, assim, porque a gente ficou meio preocupado, né, cara? Porque... E aí começaram a fechar, saíram da escola pra gente não sair mais pra ir pro bar do Beto, né? É verdade. E o inspetor de aluno que era da polícia, num gordinho, cara. Eu lembro do diretor era da polícia também. O diretor também era da polícia, o Barbudo, né? Era o Osvaldo? Augustinho. Augustinho, né? Era o Agostinho. Ele era delegado da polícia, ele era delegado da polícia. Eu não sei se você colocou na sua cola, mas eu lembrei dessa história aqui, é sensacional. um cara... A gente... Teve uma hora que a gente tava no bar do Beto, mas daí a gente descobriu que o bar, o boteco do lado, que era uma portinha, vendia cerveja mais barato. E a gente começou a beber do lado. Lembra disso? Ah, lembro. Tinha um barzinho do lado, né? Na verdade, aí o Beto ficou bravo com a gente. Hã? Ficou bravo. Aí o Beto ficou bravo com a gente. Mas daí um dia chegou um cara lá muito estranho, um cara muito estranho, começou a beber com a gente. O cara mais velho, inclusive. Ah, eu sou da polícia e aqui e tal. E começou a bater um papo pra cima da gente, assim, né? Você lembra disso? Lembro. Começou a meio que ameaçar. Cara, ele apareceu... Não foi uma vez só, não. Ele foi mais de uma vez. E tinha um pessoal que gostava de fumar macoia lá naquela ruazinha do lado do paralelo. E o pessoal começou a ficar preocupado se esse cara tava infiltrado tentando descobrir se tinha tráfico ali no paralelo. Exatamente, exatamente. E aí começou a entrevistar, né? Entrevistava a molecada que tomando, né? E se metendo, né? Bebendo junto. Exatamente. Nossa. Nossa. Agora, o que mais? Do bar do Beto, o que você lembra mais? Já que ele tá nessa... Eu sou um professor do paralelo que era de história, se eu não me engano, que ele também saía lá no bar do Beto e ele tava umas pingaiadas lá e depois voltava pra dar aula. Eu não lembro que professor que era esse. Eu tenho uma foto desse professor junto com a gente lá com as duas cervejas na mão assim e tomando sem camisa, sem camisa. Ah, então quando você for editar esse vídeo, você coloca a foto desse professor aí. Eu vou ver como é que eu vou fazer pra disponibilizar. no vídeo não vai tá porque assim, o pessoal que tá ouvindo não vai conseguir ver. Porque temos versão de áudio também. Eu vou dar um jeito de colocar no post aqui as fotos aqui. Eu vou anotar. Vou dar um jeito aqui. Ó, tá. Essa é a gente que eu agora tô... Fica bem, que eu nem lembro desse professor aí. Eu acho que era um professor de história, se eu não me engano. É, professor de história. E ele era legal. Agora, tinha um outro professor que era um professor de inglês que chegava bêbado todo dia. Você lembra desse? Tinha. Tinha um velho... Eu lembro de um velho chato. Falava meio torto, se eu não me engano. Era um gordão. Professor de inglês. Ele chegava todo dia e ele não conseguia... Eu não lembro o nome dele. Eu não lembro o nome também. Mas é melhor nem... É. Ah, mas eu lembrei. Sabe o que eu lembrei agora? Lembrei de um colega nosso que tinha epilepsia. Lembra? Que ele... Que ele dava uns ataques epiléticos no meio da sala. Verdade. Verdade. E esse cara lembra uma história... Uma história que você não sabe até o processo. Você não deve saber até hoje, né? Então, eu não lembro o nome desse colega nosso aí que tinha epilepsia, mas ele dava um chilete no meio da aula e enrolava a língua, lembra? E eu várias vezes tinha que salvar ele lá e puxar a língua pra frente, né? Pois é. No meio da aula lá tem um pouco que ele caía na classe. É. A gente tinha que ajudar o cara. Pois é. Aí ia começar a babar. Como é que é? Ele caía, começava a babar, estremecer. Aí eu era o único que entendi que ele lá ia lá na frente e pegava e puxava a língua dele, né? É, porque ninguém sabia muito o que fazia. E aí... Dava um desespero que você não sabia o que fazer. É. Aí aconteceu o seguinte comigo, né? Eu fui no Rio de Janeiro a primeira vez, né? A primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro a gente foi lá vai numa balada num barco, né, cara? No meio da Marina da Glória, ó. A gente vai... Chegou de tarde começando no barco lá. Ficam até uns avalanches rodando ali no barco DJ, não sei o que e tal. Aí tinha um ricão lá, cara, que era amigo do Paujo, né? Ele convidou a gente pra ir na cobertura dele na frente da Úrgica, né? Na frente do Pão de Açúcar. E rolou uma festa lá nessa cobertura... Na cobertura gigante lá de frente pro Pão de Açúcar, né? Aí o... Só que rolou droga, né? Rolou droga lá. Rolou as coisas. Não sei o que o pessoal tava cheirando lá. Aí tinha um gringo lá que tava cheirando cocaína lá, aquele negócio. E aí ele chegou mal da noite e conseguiu uma pizza, né, cara? Fiziu uma pizza lá e todo mundo comendo uma pizza e esse gringo aí que tava cheiradão lá, sei lá, não sei o que, ele começou a... Tá ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Vai lá. Claro, claro. Aí esse gringo aí ele comeu toda a pizza, cara. Ele já... gasgou aqui na garganta dele. E esse cara ficou azul, cara. Ficou azul. E caiu no chão. Bateu na cabeça num vaso lá que tinha no chão. Caramba. E começou a estremecer e babar com esse amigo nosso lá do paralelo, entendeu, cara? E eu tava lá... Você lembrou, né? É. Eu tava lá no Rio de Janeiro um dia com uma cena lá do Caracai e uns trebuchando. Isso aí é epileficia, né, cara? Eu conheço um amigo meu que já teve esse negócio desse, né, cara? E aí eu me meti a salvar o cara que veio pra ouvir ela na sala de aula, né, cara? E fui lá, enfiava o dedo na língua do cara, e puxava a língua e pedia pra pessoa segurar. E o cara ficou azul. Faz um minuto, Márcio. Caramba. Aí o cara respirou. Respirou, voltou, né, cara? Aí voltou e tal. Aí desmaiou de novo. Desmaiou de novo, ficou azul de novo. E eu gritando com o pessoal. Eu só pensava assim, ó, nós estamos no Rio de Janeiro, cara. Na casa de um magnata aqui, né, cara? E o cara tá... Mas você nem conhecia os caras. Nem conhecia. Tava rolando tudo que tava rolando naquele negócio lá, né? Eita, mano. E aí o dono da casa falou assim, ó, a partir desse momento eu não me responsabilizo por tudo que vai acontecer aqui. Ou seja, sabe aqueles filmes lá que o pessoal fala assim, enterra o cara vivo e todo mundo sabe que todo mundo enterrou o cara? Nossa. Aí eu falei, não. Nossa. Você vai imaginar eu aparecendo no Fantástico, né, cara? Vai dar um filme isso. Essa história dá um filme, né? Aí eu comecei a gritar. Falei, não, a gente vai salvar esse cara agora. Eu sei que... Eu preciso... Que você segure ele que tava mordendo meu dedo, né, cara? Aí eu enfia o dedo lá. Ah, um disclaimer aqui. Nesse caso, você nunca envia o dedo na boca da pessoa. Enfia alguma coisa, um lápis, alguma coisa. Senão você pode perder o dedo, inclusive. Sim, tava mordendo meu dedo na boca de quase lá, né, cara? Sim. Aí eu enfiei o dedo na gola dele no fundão, assim, arranquei tudo, né, cara? Do... Da gola dele. É como se eu saia uns catupirias no meu dedo, assim. Eu falei, caraca, esse cara tá engasgado com as fitas que a gente pediu, né, cara? Ah, cara. Aí eu fui enfiando. Segurei. Fiquei o dedo na gola dele e o cara ressuscitou. Olha. Meu, aí eu respirava, eu respirava, cara, no canto do outro da baranda, do apartamento lá. Eu falava, nossa, pelo amor de Deus, né, cara? Mas tinha um amigo... Imagina, meu! Tinha um amigo meu que era o Marcão, tava dormindo no sofá bêbido da tarde inteira, a gente tinha bebido o absurdo, né, cara? Aí ele acordou, falou, Marcelo, o que que aconteceu? Aí eu falei assim, Marcelo, ô Marcão, eu... O cara quase morreu lá, mas tava dormindo no sofá, você nem do nada, né, meu? Aí o cara bateu no ombro. O cara bateu no meu ombro, ele assim, Marcelo, era o seu destino estar aqui pra salvar esse cara. Sensacional, sensacional. Muito bom. Meu, é inacreditável. Pior que essas histórias, eu não... Muitas histórias dessas eu não participava porque eu acabei... Tinha uma época que eu tava namorando, né? Aí vocês acabavam indo pra Sborne e eu tinha que ir... E eu era um rapaz, rapaz algemado lá. Você era um cara eternamente apaixonado. Você teve umas namoradinhas, você teve umas namoradinhas na escola, mas depois você namorou e casou, e aí desse momento em diante você começou a ficar só namorando e casado. Rapaz sério, né? Rapaz sério. Mas é, mas é uma boa época de Sborne mesmo, né? Mas assim, eu acho que nunca foi, nunca, sei lá, nunca foi... Você tá mais feliz agora, né? Com a vida que você tá agora, com o Canadá, com a tua esposa, com o seu sítio e tudo mais, né? Naquela época, eu acho que você tava meio que fora do caminho, né? Sei lá. Não é que é fora do caminho. O que eu digo é o seguinte, né? Eu nunca gostava muito especificamente de balada. A balada não era um negócio que, entendeu? Todo mundo fumando, música muito alta, apertado, abafado. Eu nunca gostava disso. Eu ia porque, assim, era obrigado que a gente tem que tentar catar alguma coisa, né? Na vida, né? E você era o motorista oficial. Oi? E você era o motorista oficial. Motorista oficial. Dava briga, né? Dava uns quebra-pau também com isso. Mas você tinha uma moto, você tinha moto também, né? Não teve um período? Tem várias histórias de moto, velho. Teve uma vez que eu fui na sua casa te visitar e eu sofri um acidente, lembra? O cara me atropelou perto do Paralelo lá, se eu não me engano. Ah, conta isso aí. Eu não lembro. Eu lembro detalhes. Eu lembro flashes. Conta aí. Você lembra que tinha um shopping ali perto do Paralelo? Um shopping... Alguma coisa. Um shoppenzinho pequeno, né? Perto do Largo 13. Ali era um shoppenzinho de esquina. Aí eu tinha combinado com você que a gente fazia gravações. A gente gostava de fazer gravações, fazer... Fazer áudio, fazer música, sei lá o que a gente fazia. A gente fazia um... Ah, deixa eu fazer um spoiler. A gente já vai entrar. Vai entrar no assunto da minha coisa. Você tem uma batucada que a gente fazia doida que a gente batucava nas coisas lá e gravava? Inacreditável isso. Genial. Assim, a gente vai entrar daqui a pouco. Porque vai entrar já ou vai entrar depois? Vai entrar já. Já falou disso? Tá bom. Pra quem não sabe, peraí. Márcio não tá sabendo, talvez, ainda do que aconteceu. Você lembra que você fez a trilha do jogo Surrealidade? Não. Eu ia chegar nesse ponto ainda aí, mas não cheguei ainda. Tá, Márcio. Antes disso. É porque isso não era, né? Era diferente, tá certo. Eu tava falando do acidente de moto. Eu tava falando do acidente de moto agora, mas assim... A gente tinha essa mania de fazer batucada. A gente fazia batucada com um livro, com tampa, com tudo, com as coisas. E ficava ali, a tarde inteira, fazendo os fondos alternativos. Não sei se você tem isso gravado, quando você gravava, tem tudo. Então, um dia você põe essas coisas na internet e faz o que você quiser. Mas a gente ficava a tarde inteira fazendo os fondos, gravando, não sei o que. E o... Foi num desses dias aí que você me chamou pra ir lá na sua casa. Inclusive, eu vi que você falou que seus pais não moram mais lá, não moram perto, não sei se ele já saiu do apartamento, sei lá. E eu ia naquele apartamento lá no Bonumbi, ali, né? No Bonumbi não, perto do... do Carrefour do Bonumbi. E eu tava indo pra lá, eu morava na pedreira, lembra que eu morava na pedreira com meus pais ainda lá? Quando eu cheguei ali em São Tamaro que eu passei um parol vermelho, o cara passou que estava por cima de mim e eu saí voando. E ainda é uma merda do carcinho. Mas ainda bem que eu tava equipado, sempre equipado de luva, jaqueta, capacete, não sei o que. Então, só que eu caí na contramão, se estivesse passando um busão lá na época, eu tinha corrido, o busão tinha passado por cima. E a sática ali passa a busão com a cacete ali naquela região. Nossa senhora, nossa. Eu lembro. Eu não tinha cartão de motorista. Detalhe, eu não tinha cartão de motorista. E a polícia tava lá lá atrás, parou. Olha só, era verdade. Você chegou, como é que foi? Hã? Você avisou a gente ou você conseguiu chegar lá? Eu avisei você e voltei pra casa. Consegui voltar pra casa. Nossa, eu lembro, você arrebentou inteiro, meu. É, foi um dos acidentes de moto que eu tive na vida, assim, que eu fiquei preocupado, muito preocupado, né? Você teve vários, né, inclusive? Teve vários. Eu posso contar uns com 5 ou 6 na vida disso. Só não morrer de um fato muito grave. Eu gosto, eu gosto muito de moto. Inclusive, tem uma moto na garagem. Alê, não tem jeito, né? Não tem jeito. Começa a andar de moto. Mas assim, agora vamos falar, vamos falar, já que a gente colocou no assunto, vamos falar dos nossos ensaios musicais, cara, que a gente fazia um monte de... Era uma viagem. A gente tem, tinha algumas que a gente fazia a madrugada inteira. Ficava viajando, criando música a madrugada inteira. Era inacreditável. Eu espero que você tenha isso gravado na vida, porque eu não tenho. Ah, aliás... Tenho tudo! Você lembra que eu comecei a fazer um... Logo depois que eu casei, eu comecei a fazer curso de piano. Aí a professora era muito chata, né, cara? E eu comecei a fazer estudos próprios, né? Eu falei, eu vou aprender música pra mim mesmo. Então eu comecei a estudar. Olha isso aqui, cara. Olha aí. O CD que eu montei mais sem dúvida da Mother World. Eu lembro. Aqui atrás... Passa mais longe o posto. Afasta um pouquinho, mas... Pra quem estiver vendo em vídeo aí. Aqui, ó. Looking for the... Fiddings of people... Obese. Fiddings of peace. Walking in the shadows. Another world. Magic moment. Another world. Acho que eu falo das músicas que você usou já, que é uma coisa sua. Então, deixa eu falar pros fãs. Sweet Wild. Sweet Wild. Sweet Wind. Como que é? Qual é? E... The Gnose River. The Gnose River. E... Não... É. Isso daí, provavelmente, sabe o que que é? Provavelmente. Eu não ouvi, mas eu acho que é. Olha, eu tinha até capa, velho. Sabe que é isso? Trilha sonora do Surrealidade. Pessoal, que... Pessoal, trilha... Olha aí quem fez a trilha sonora do mundo dos sonhos do Surrealidade, do mundo do inconsciente. Marcião, você não sabe, Marcio, você... O Marcio caiu de paraquedas, agora não tá sabendo, deixa eu contar pra ele o que aconteceu. Surrealidade foi redescoberto agora, por um canal grande do YouTube, e aí, veio uma legião de fãs, muita gente, que tá amando o Surrealidade, e tá amando a trilha também, e assim, redescobriram, gente que não era nem nascido na época, e redescobriram, e um monte de fã tão pedindo pra colocar... Aqui, publicamente falando, Marcio, tão pedindo pra colocar a trilha do Surrealidade no Spotify, inclusive. Eu falei assim, a trilha não é minha, tem que falar com o criador da trilha. Então, assim, Marcio, coloca a trilha no Spotify, que assim, o pessoal tá pedindo, o pessoal tá muito fã, muito fã. cara, eu tenho um CD gravado com um monte de módulos, só que eu não tenho, o meu computador hoje não tem mais CD, não comporta mais CD driver, entendeu, cara? Então, assim, eu não consigo mais pegar esses arquivos e colocar pra... Mas assim, eu tenho certeza que você tem um monte aí que eu mandei pra você na época, porque você é um cara que você... Eu sou hoarder. Você gravava? Eu sou hoarder digital. Você é um acumulador de mídia. Exatamente. Exatamente. Tudo, tem absolutamente tudo. Depois eu vou selecionar o que eu tenho, vou te mandar. Se você quiser, eu te aconselho você colocar no Spotify, isso daí que vai ser bacana. O pessoal tá curtindo muito, assim. O pessoal ficou louco com a trilha de sua realidade, principalmente a parte do inconsciente, que é a sua, que é as suas trilhas, e eu acho que é essa daí que você mostrou agora, inclusive. depois eu vou te mandar. Ah, eu tenho... Cara, eu vou amar que você se fazer que era uma época muito criativa minha que eu estudava música e eu queria ser cantor, eu cantava, às vezes eu cantava porque eu cantava em banda, eu cantava em show já, não sei o que. E a Lúcia, que era a minha esposa na época lá, ela me ajudou bastante com essas coisas aí. Não sei se chegou em algum show que eu cantava lá nas bandas, né? Fui, fui. E você cantava também com a banda, tinha uma outra banda também que eu acho que você cantava, eu tô lembrando, eu tenho várias gravações suas cantando, inclusive, que talvez você nem tenha. Eu gostava muito de cantar, eu queria ser cantor, eu queria muito ser cantor quando eu era moleque, né? então eu comecei a estudar música pra aprender a falar como músico, né? Mas assim, depois chegou um tempo na minha vida que eu percebi assim, eu vou... isso não é o meu futuro, né? O meu futuro é mais como desenvolvedor de sistema mesmo e pronto. E ganha muito mais, pois é, sem dúvida nenhuma. Ah, não sei se... Hoje em dia o cara canta assim, eu caguei ali na esquina e faz sucesso e ganhei dinheiro pro cacete. eu não sabia, né? Então. Mas é que tem que fazer coisa ruim pra fazer sucesso, então não adianta. Bom, a gente tem uma história agora. Só pra contar um pouco de assunto. Tô lembrando de uma história agora que você... Tipo, ele tava falando que você sempre era o motorista da turma, né? Eu tinha a moto, né? Mas chegou um dia que eu comprei meu carro. O... O Chevette Branco. O Chevette Branco. Aí eu liguei pra você. Aí eu liguei pra você e falei assim, de início eu comprei o meu carro. velho. Chevette. Aí você falou, passa aqui pra gente dar um rolê. Aí eu passei lá sem planche, Chevette. Nossa, que da hora, né? Aí a gente foi com o Rabibes comer uma esquina, lembra? E aí choveu. E aí choveu. Você lembra isso aí? Vai lá, conta aí, conta aí. Aí o teto do carro tava todo furado, tudo lá, todo hotelado no carro, né, cara? Parecia uma piscina do carro, né, cara? Quando a gente voltou do Rabibes, a gente foi com o Galo molhado, os bancos molhados. O carro inteiro. Virou uma piscina o carro. Eu senti toda vergonha, né? Eu nem comprei o carro. Meu pai foi na loja, na época, velho, e o cara devolveu o carro lá. Ah, é? Olha. Meu pai ficou tão bravo, meu pai é falecido já, né? Ele morreu. Eu lembro que você pegou um carro vermelho depois. Depois, meu pai fez, o cara me vendeu o Chevette vermelho. E aí eu, só que eu não tinha dinheiro, né, pra fazer, pra comprar o Chevette vermelho. Aí meu pai conseguiu fazer o cara obrigar a financiar um cheque, né? Eu dei um cheque lá pro cara lá e comprei o Chevette vermelho. Aí eu fiquei muito tempo com o Chevette vermelho. Depois eu comprei a moto e comprei o acidente e passou a casa lá, né? Mas o Chevette não quebrava também? Eu lembro que não quebrava. esse Chevette era top, cara. Ele andava certinho. Ah. Você anotou até na lista, né, do Robertão. Robertão que curtia carro, né? O negócio dele... Robertão e carro. Assim, eu não lembro muita coisa do Robertão com os carros. Eu lembro que o Robertão era muito viciado com carro, né? Pois é. Eu tenho até a história do Verona. Do Verona. Eu coloquei o Verona e o Chevette, eu coloquei aqui. O Verona foi o meu que eu bati. Na verdade, você andava com o monzão do seu pai, que era o... Sim. Eu não andava, não. Eu andava muito. Eu não andava muito porque ele não gostava, não. Era raro. Aliás, seu pai era bravo, hein? Não sei se você vai assistir isso aí, seu pai era bravo. Acho que minha mãe era mais brava, não era? E os dois, acho que eles não gostavam de mim, não. era uma amizade pra você nem desejada, né? Sei lá. Não, a minha mãe, eu lembro de uma vez, eu preciso contar essa história, que assim, eu tava na faculdade já e aí você, eu não lembro que você terminou o colégio, aí você tava só trabalhando, você não foi pra faculdade. eu só fui no colégio mesmo. É. E aí você chegou lá, eu acho que eu tinha que ir pra faculdade naquela hora, e aí você chegou, chegou no interfone. Aí minha mãe, que atendeu, minha mãe não é muito brava, mas naquela hora atendeu o telefone bravo. Ele não vai descer, não, ele não vai sair, não, ele vai pra faculdade agora. Bateu, bateu o telefone. Meu Deus. A mãe era brava, seu pai era bravo, os dois não gostavam muito de mim, mas eu fui uma influência muito boa na sua vida, na verdade, olhando hoje. Olha aí. E você também tinha um negócio assim, que você não deixava comer na sua casa, mas nem pudendo, você não me oferecia porra nenhuma pra comer na sua casa. E depois do seu, depois da sua, aliás, quando você tava jantando, almoçando, você não atendia o telefone, mas nem pudendo, vem cá também, porque era um horário sagrado, e depois de comer, você tinha que comer uma bolachinha na cozinha. Tinha um potinho lá, tinha um bolachinho lá com a bolachinha recheada na cozinha. Não, mas não é que não, não, você comia, como que você não comia lá? Ah, e tinha mais, tinha um ciúme tremendo da sua irmã, que ela não podia falar com nenhum amigo seu, mas nem fernando. É verdade, isso é verdade, isso é verdade. Lembro, lembro bem. Se eu falasse bom dia, você ia falar bom dia, você falou bom dia pouquinho pra minha irmã. Tinha mesmo, tinha mesmo. E aí tinha a hora, você lembra que aí teve uma época que a minha irmã ia com a gente junto no Morrison, não tinha? Sim, sim, é verdade. A sua irmã era muito boa, era muito legal. É, mas eu tinha ciúme não, é verdade, é verdade. Não, não mentira. Nossa, você tinha um ciúme violento, já que tá sem freio aqui, vamos falar, um dia você abriu a porta e sua irmã tava pelada lá na porta, lá e você ficou foda. O que aconteceu? Fechei, o que aconteceu? Conta aí. Você me deixou do lado de fora do apartamento, fechou a porta pra lá brigar com a sua irmã, aí ficou brigando pra ela ter que falar, aí depois você abriu e falou assim, tá bom, vai, entra aí. Olha só, resolvi o problema. Olha, essa é boa. Tô anotando, tudo que a gente tá falando, tá anotando. Vamos falar agora do alemão. O alemão foi um cara meio confuso na nossa vida, né? É um personagem, um personagem confuso, exatamente. É um personagem, sabe aquele personagem do filme, quando tem um personagem misterioso, você não sabe se ele é o mocinho ou o vilão da história, né? É. Na verdade, o alemão era mimado pra passeio, se achava machão, né, cara, e era um cara que fazia bullying com todo mundo, né, cara? Então... Você acha que ele fazia bullying? Eu acho que não. Claro que fazia. Eu tinha o número 24 na chamada, toda vez que eu chamava o meu nome, 24, ele ficava gritando lá, 24, 24, 24. Aí teve um dia que eu chamei pra porrada na porta da escola, lembra? Por causa do 24? Por causa do 24. E aí, a gente foi saindo pelo corredor, do lado da escola, chegou na porta, deu uma moqueta na orelha dele, que até perdeu as pernas, pegou o nosso papo, pegou o nosso papo. Não tinha pra ter? Porque eu não lembro da briga. Toda aquela machice dele lá foi lá, foi lá embaixo, né? Teve uma vez que eu saí na mão também com ele. Teve um episódio também. Eu não lembro. Você lembra detalhes da história? Ele mexeu com a tua namorada e você foi lá, você era um cara pacato, você não iniciava em briga, né? Eu não gostei muito de briga, não. Eu brigava, você precisava e tá sempre ali, né? Mas nesse dia, você se meteu numa briga e deu uma boqueta na loja dele. Porque era uma inclusão, né, cara? Então, ele... Ele também apanhou de você e ficou de burro. Porque ele era um cara que falava muito e fazia pouco, né? Depois de apanhar também fazia as pazes também, né? Também acabava... Ele teve um problema na vida dele, né? Que ele pegou o carro do pai pra dirigir, né? Se não me engano. Ele apropelou um caminhão de lixo, se não me engano, né? E a perna foi a perna dos garis, se não me engano. Nossa, cara. Eu não lembrava disso. É, mas eu... Tava só ele. Ele não tava presente nisso daí, não. É. Ele quase foi... O pai dele quase foi pra cadeia por causa disso aí que ele era na menor idade, inclusive. Nossa. Ele tava, inclusive, num acidente que eu sofri. Ele que tava junto. Ele que tava junto porque ele era um cara... Esse sim era uma má companhia, né, cara? Era um cara que te levava lá pro... Você adorava ele nessa época, né? Você tava encantado com ele. Não, mas... Quem ia pra balada, a gente ia, pô. Você nunca foi pra balada com ele. Você foi? Ele ia com a gente no Morso, né? Ele ia também? É, ele ia. Eu... Ele começou aí também. Né? É... Tinha mais alguém que ia com a gente que eu não tô me enganando agora. Não, tinha mais gente. Tinha mais gente, sim. O... Agora, vamos falar de... Um assunto que eu quero entrar aqui. De pegar a mulherada lá. Era uma dificuldade, né? Era uma dificuldade. Eu nunca fui... Ó, eu nunca fui um cara que pegava a mulher. Até hoje, também, não ia vir de medo. Eu nunca fui o cara que... Uma mulher olhou pra minha cara e falou assim, ó... Ó, esse cara é o cara que eu quero. Você era o cara que as mulheres queriam, né? Tipo, já era diferente. Mas, mesmo assim, eu não ia chavecar. Eu não ia chavecar. Não, às vezes você nem ia chavecar. As mulheres já vinham em cima de você e você chavecar. As mulheres já vinham em cima de você e você chavecar. E o Hendrix tinha que ir lá no cara... Como se fosse, não era assim, não, pô. Não era assim. Era difícil, hein? Era difícil a coisa. Conseguir... Não, não. É... Pô... De mim, tu tá bêbado, não fala nada e a mulher vem lá em cima do carro. Quem está louco? Não, tinha uma... Tinha uma menina no morso que sempre acabava sempre... Se não dava em nada, acabava rolando com ela, né? Eu senti... Naquele dia, alguma coisa estranha... Não pegava a outra e acabava indo com ela. Mas não, mas rolar... Putz, é... Mas era difícil, hein? Era difícil. Eu lembro uma vez que você se apresentou para uma menina de... Você se apresentou com o nome completo do Renato Russo. Eu sou o Renato Manfredini, Júnior. Renato... Eu passei mal... Eu passei mal... Só uma aula... Uma aula de negócio aí, ó... Que foi um dia muito triste nas nossas vidas quando o Renato Russo morreu. Eu lembro que você me ligou para avisar que o Renato Russo morreu. Não, foi assim... e eu acabei chorando. Eu acabei chorando. E você acabou chorando nessa ligação. Não, choramos muito. Muito. Foi inacreditável. Foi assim... E no dia que meu pai morreu eu também estava no carro comigo pegando o carro. Tava... Nossa, agora você falou me arrepiai. Puta, é verdade. É verdade. Foi assim... Ligaram no seu celular aí pediram para passar para mim. Meu tio. Um tio não me ligou. Foi tua ex-mulher, eu acho. Não, foi meu tio. O tio quando eu falava nunca ele me ligou e perguntou no telefone do meu irmão. E aí eu dei o telefone para ele e eu falei com você, ó, se não tinha alguma coisa, né, Dino? Pediram para parar o carro. Porque esse tio... É. Não foi? Aí meu irmão me ligou de volta e falou que o pai tinha morrido. Ele estava no carro comigo. Ele estava te levando para a Paulista. Ele estava roubando uma entrega na Paulista, essa menina. É, nós dois a gente trabalhava lá na Paulista, mais ou menos perto. Aí a gente ia... Eu lembro que tem umas histórias para contar dessas caronas que eu te dava. Você era um cara folgado. Opa, opa, vai lá. Um cara folgado, né? Você tinha que ir para a Paulista e eu ia para a Paulista todo dia e você pegava a carona comigo. Aí eu tinha que ficar esperando na sua casa lá, né, cara? Tava eu para tomar o café. Felicidade para não ter que ir dirigindo ao meio de um... Verdade. Comer sua bolachinha, tomar não sei o que. e eu ia lá embaixo nem um troço esperando você. Todo santo é dia. Mas, ó... Tem também a contraponto. Na volta, eu lembro que você sempre voltava mais tarde e eu tinha que ficar lá. Eu ficava lá porque eu não queria voltar de ônibus, sei lá o quê. Eu ficava lá esperando duas, três horas você para voltar. você ficava me apressando para ir embora mais cedo e eu tinha trabalho para fazer e você estava me apressando. Ah, vai embora. A gente faz três minhas amizades por causa dessa porra. Oh, é verdade. Teve uns pau, é verdade. Agora, tem o lado bom também disso daí. Todo dia a gente ia, o que a gente fazia? Eu pegava um gravadorzinho de fitinha. Era uma fitinha micro, era uma fitinha... Para quem não está vendo o vídeo, era, sei lá, dois centímetros, uma fitinha cassete. E a gente ficava gravando viagem experimental na ida e na volta inteira. Lembra? É, é verdade. A gente ficava fazendo muita coisa. A gente gravava, mas eu tenho tudo isso gravado. Olha, sabe o que a gente pode fazer? Estou tendo a ideia aqui. Talvez um dia fazer isso virar um podcast. Esse conteúdo. É um conteúdo muito maluco. Eu nem nunca escutei, inclusive. Estava gravado lá. Eu tenho tudo, hein? Tenho tudo isso. Olha, eu estou lembrando, mudando de assunto agora. Vai lá. Estou lembrando aqui de um assunto das minhas anuações aqui. Quando a gente... A gente tinha os PCXD na época, que era disquete, não tinha nem CD. Não tinha nem o CD, né? E a gente tinha no Filipão, lá que você comentou no vídeo com o Robert Taura. Filipão, que vendia CD pirata. Disco pirata, disquete. Vou te contar umas coisas que você não lembra do Filipão. A gente tinha no Filipão, a gente gastava dinheiro pra cacete naquela bola pra comprar um Windows. vinha oito disquetes. A gente ficava lá, tipo, disquete de um, de dois. Tipo, um de oito, dois de oito, três de oito, quatro de oito. Você pagava por... tinha que fazer o F-disk, F-disk no computador antes de instalar, format. Olha, é verdade. Né? E o Filipão, que vendia pra gente os CorelDRAW da vida, os Photoshop da vida, o Windows 3.1 que tinha na época, né, cara? E você não lembra que o Filipão foi preso. A polícia invadia a casa dele e prendeu o cara. Você lembra disso? Não lembro. A gente foi comprar uma vez mais coisas do Filipão e ele não foi te comprar porque ele foi preso. Invadiram a casa dele lá e pegaram tudo. Atendeu a mãe dele, sei lá, falando que ele foi preso. Foi isso? Você não lembra disso, cara? Você não lembra? Não lembro. Olha, você tá falando e agora tá vindo. Olha, olha... Por isso que é genial a gente fazer isso aí. É coisa que eu não lembrava mesmo. Inacreditável. E um dia que a gente foi lá que me empolgou a comprar mais disquete lá e que era pra empresa. A gente não conseguiu comprar mais coisas porque já tinham roubado tudo na casa dele lá. Agora, você lembra que depois ele montou uma lojinha mesmo. Não era mais no quarto dele. Ele era um moleque. Ele era um moleque. Não, ele foi preso. Ele foi preso lá de eterno. Naquele dia ele foi preso. Pegaram todas as piratecas que ele tinha lá e levaram todo mundo embora. Entendeu? É, mas continua pirata o moleque, né? Foi isso? É, eu não sei. Mas eu pensei numa época que tinha um aluguel de videogame, né? Tipo, a gente alugava cartucho, né? De videogame, também. Algumas coisas assim, né? Sim. Não, não. Mas o que ele fazia era piratão mesmo. Era vender disquete pirata. É, com certeza. Eu peguei muito de programa com o Filipe, ó, naquela época. Era muito. Deixar bem claro aqui. É que a gente precisa contextualizar. 93, 1993, não, assim, comprar um Windows era uma coisa impossível. Só a empresa comprava. Não existia ninguém que usasse o Windows original naquela época. Só a empresa. A gente bem canta. Não, a verdade é assim. Tinha o TK, TK-1000, TK, não sei se, se ligava na TV. Sim. Não, não era antes. Isso era antes, né? O computador que era mais utilizado na época comercialmente pelas empresas era o CP500. Ele já tinha planilha Excel, não era planilha Excel, não era outro nome, não é o que. Mas já tinha, tipo, uma coisa tipo Excel, lá, que fazia contabilidade. Era um Word Perfect, sei lá, alguns negócios. Hoje em dia, hoje em dia a gente sabe que eu não preciso fazer contabilidade em minha sistema, não sei o que, minha SAM, tem um monte de coisa, mas naquela época o CP500 atendia muito bem as empresas. Não era um computador que tinha um gráfico maravilhoso, o Apple tinha um gráfico melhor, o Karateka, tinha o Apple, o Karateka, que se chegou a jogar Karateka. Sim. Karateka era muito legal, era o primeiro jogo que, aliás, nessa época eu comprava revistinha na banca para fazer jogo. Não sei se você chegou a fazer isso. Sim, opa. Ah, a Apple tinha que digitar o código, vir o código pronto, você digitava. E a Nabanca tinha o código, eles copiavam, praticamente copiavam o código e faziam o código funcionar. E de quebra a gente conseguia chavecar o Karateka para vender uns pornôs para a gente. Ah, mas nessa, é, aí, não tinha idade ainda para o pornô, na verdade, você tinha 16, eu acho. Mas os caras, ninguém vendia pornô, mas você comprou essa revistinha para a programação, o Karateka vendia o pornô para a molecada. era uma venda casada. Era o nosso, era o nosso X-Videos. Tinha que comprar a revista pornô, porque vocês não têm ideia. Era a revista, era a foto novela, era a foto novela pornô. Nossa senhora, essa é essa. Tinha as fotos e aquele diálogo em cima, até a cena fatal. Precisava de imaginação, muita imaginação. Mas era, tinha o strip poker, lembra do strip poker? Strip poker, eu lembro, olha, lembro. Você lembra do jogo? Era verde, era verde, tipo, era o strip poker, então ela verde, você jogava o poker, nem sabia jogar poker, mas eu só queria ir a mulher pelada. É, o objetivo era isso. Você lembra de um jogo pornô que eu tinha feito em VB? Que era Hot Girls? Não lembro. Você fez muita coisa, né? Era um jogo, só que tudo desenhado, não dava pra escanear, então era desenhado a mulher pelada, Hot Girls. Gente, eu distribuía nas suas BBS lá. Vamos, vamos continuar na lista aqui pra gente não perder nenhuma história. Você tá falando da menina da rua do Robertão aqui. Ah, da rua do Robertão, uma história bacana essa história aí. Você sabe que eu era testemunha de Jeová desde a infância, que eu fui criado desse tamanho de Jeová, né? Minha mãe não aprovava a amizade com você, mas nem com ele. Você foi pra mim da minha casa. Você foi uma única vez na minha casa. Eu era mau elemento. Tá vendo? Você falou mal da minha mãe. A minha mãe também não gostava. Todo mundo era mau elemento. Só o Robertão que era bom elemento. Eu lembro que você foi na minha casa uma vida e a minha mãe fez algum auê com você. Minha mãe é sempre assim, ela sempre faz um auê. Eu não lembro. Eu não lembro. Você não vai mais pra minha casa. Você não vai pra minha casa até o dia. Olha. E aí, até a minha namorada com a minha mãe veio pra trás aqui agora e ela tava reclamando do cabelo da minha namorada por causa da Covid. Tá lavando o cabelo? Você trouxe a desfazerência pro meu filho? É a minha vida. Mãe não tem jeito. Mãe é assim. Aí você não ia lá em casa, né, cara? Aí, eu lembro que um dia a gente foi na casa do Robertão, né, cara? Tinha uma vizinha dele lá que olhou pra mim e, sei lá, se apaixonou por mim, né? Olha só. Ah. E aí, ela mandou o recado pelo Robertão, né, que falou assim, ah, eu quero o Márcio, sei lá, não sei lá, uma coisa do tipo, né? E eu fiquei, tipo, eu fiquei assim, né, tipo, nossa, não aconteceu, né? Eu acho que a gente tinha 18 anos naquela época, sei lá. Aí o Robertão agilizou o rolê. Eu, você e o Robertão, mas duas meninas, uma que tava afim de você, uma que tava afim do Robertão e essa que tava afim de mim. Uh, agora você tá falando ou eu tô lembrando. Vai, conta, boa. Aí você chegava na porta da minha casa e eu entrei no carro, eu falei, falou, mãe, aí minha mãe saiu correndo atrás do carro, lembra? Eu lembro disso, eu lembro disso, porque ela viu as meninas dentro do carro. Ela viu a menina dentro do carro, velho, e ela saiu correndo atrás, eu falei, ô, vocês vão, vocês vão fazer o quê? Olha que inacreditável. E o pior, a gente foi no shopping, a gente foi no shopping e no final, acabei com a menina, né? Não, a gente ficou. Não? A gente foi num shopping, aquele shopping lá, da, 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 13 de março lá, e eu acabei nem ficando com a menina, a gente ficou só olhando um pra cara do outro, né? E você e o Robertão ficando lá. Não, mas acho que na volta acabou ficando, porque eu lembro que tinha uma história que depois a gente, ah, não, você que não lembrou não, você não lembrou da história, não foi não, ó, precisava do Robertão aqui junto pra não me deixar mentir sozinho aqui, o, foi assim, a gente falou que a menina tava afim já, né? Só que você não tinha conversado com ela, aí entrou, aí entrou no carro, teve essa cena correndo atrás e tal, só que já entrou no carro, tava a menina no carro, você nem falou oi pra menina, você já foi indo lá, já deu uns, já deu uns, já deu uns, ah, é verdade, é verdade, já foi, já foi o grão, né? Já foi o ogro, assim, já foi tacando. Aí virou, virou, virou chavão isso, virou zoeiro. Ela não gostou que eu fui ogro, né? Então ela ficou meio chateada comigo mesmo, não sei o que, né? Pois é. Aí no final do rolê, eu acabei não ficando com ela e vocês ficaram lá com as duas meninas lá, não sei. Ó, só pra justificar, é que esse programa aqui a gente tem que justificar um monte de coisa, tá? Pessoal, eram outros tempos, a gente, assim, era moleque, não tinha experiência nenhuma, entendeu? Não entende nada, não entende nada como funciona, como é que, entendeu? É complicado, por isso esse programa é tão interessante pra quem é moleque agora entender que tudo ganha essa experiência na vida, né? Não é, a gente era muito afobado com as coisas, né? E foi quando a gente foi passar o Réveillon em Ubatuba. Uuuuh, boa, essa é boa demais. Aí eu tenho, aí eu tenho duas histórias pra contar isso aí de Ubatuba, né? A gente foi em Réveillon e, quem conseguiu pra gente esse Réveillon em Ubatuba foi o Jimmy Hanks, né? De novo, né? O Jimmy Hanks. Não, foi o Daniel. Daniel. Se ele estiver vivo, você acha aí pra me contar mais dessa história aí, né? Não, ó, tá confundindo, foi o Daniel que foi. Não, não, foi o Daniel. foi o Daniel. O Daniel conseguiu, mas o Jimmy Hanks tava com a gente também na história. Sim, sim. Aí fui eu, você, o Jimmy Hanks, o Daniel, acho que a casa que a gente ficou, foi conseguida pelo Daniel, se eu não me engano, né? Sim. E a gente passou, foi maravilhoso, e Réveillon, inesquecível, até hoje eu não lembro, até hoje eu lembro, na verdade. Pois é. Então a gente, a gente bebeu muito, a gente foi na praia, a gente, aí chegou na noite do Réveillon. Na noite do Réveillon, duas coisas aconteceram, primeiro, e tá achando que eu já sei, eu já sei, vai lá, vai lá que é bom, vai lá. Na verdade, três coisas aconteceram, primeiro, antes do Réveillon, a sua lente de contato entrou pra dentro do olho, e aí você, eu tava com o carro, tinha carro naquela época, eu tava com o meu carro, você entrou no carro, e tava desesperado que a sua lente de contato tinha entrado pra dentro do olho, e você não conseguia tirar ela, e você ficou desesperado, você tava com uma latinha de cerveja na mão, e você jogou a cerveja no olho, aí você começou a gritar, olha que imbecil, olha que imbecil, essa é a primeira história, você nunca viu alguém jogar a cerveja no olho, o que que aconteceu? A lente cai, como é que, peraí, acho que a lente caiu, e o olho tava ardendo, eu não sei o que aconteceu, porque eu não tirava a lente, eu era irresponsável pra cacete, eu não tirava, eu ficava com a lente, dias, e eu não sei se a lente caiu, ou infeccionou, sei lá o que aconteceu, me deu desespero, que tava doendo tanto que eu joguei cerveja, que imbecil, aí aconteceu isso aí, aí em seguida disso aí, depois que a gente resolveu esse problema na sua lente, a lente saiu, misteriosamente ela apareceu, e saiu, aí você ficou, ah, tá bom agora, tá tudo beleza, aí começou a rolar o Réveillon, começou a rolar os fogos, as coisas, e a gente, nem louco, não sei se você tava junto comigo, se foi o Jimmy Henry, se foi você, se foi o Jimmy, a gente entrou no mar, correndo, eu lembro disso, carteira, carteira do coro, calça de couro, bota, sei lá o que, ele entrou no mar, a gente ficou, todo molhado, todo fodido, foi você e o Hendrix, eu não entrei não, torou na identidade, a identidade, foi do saco, morreu tudo, aí na sequência, eu não lembro, mas não tanto assim, não tô se lembrado, aí na sequência, o Jimmy Henry, tinha conhecido uma mulher, nas rochas, lá na praia, você lembra? Eu não sei essa história, sabe por que eu não sei? Sabe por que eu não sei dessa história? Porque aconteceu comigo uma outra coisa, antes dessa história, será que é melhor a minha antes, porque acho que essa história foi depois. Não, então não conta a sua então, vai, depois eu conto depois. É, porque acho que foi na sequência, eu lembro deles entrando na água de roupa, em flashes, pra mim tudo em blur, porque eu tava bêbado, que era uma vaca, só que eu, como eu tava bêbado, que era uma vaca, me deu uma vontade de vomitar, e eu, numa praia lotada, você lembra disso? Sim, eu achei. Mas você não lembra o que aconteceu? Eu achei que a gente poderia ter cerveja lá no bar, lá, se não me engano. Ele tinha vontade de voltar de novo. Eu sei que a gente tava bêbado. E é assim, você não lembra o que aconteceu? Eu passando mal, e eu me deu vontade de vomitar. E eu que saí, porque assim, eu não queria vomitar em cima de alguém, cara, se não me engano, cara. É verdade. Eu me dei em cima de um cara passando. E deu uma treta. Deu uma treta. Hã? E deu uma treta, agora saiu porrada nessa porra aí, né? Não saiu, meu. O cara foi de boa, eu abracei o cara. Pô, desculpa, cara, desculpa, meu. E o cara, não, tranquilo, tranquilo. Lavou o cara com o bolo. Lavou, mas eu lavei, lavei o coitado. E assim, eu lembro disso, não me deu apagão, porque eu lembro disso. E eu fiquei mal, porque eu fiquei, coitado do cara, né? Tinha nada com isso. E depois disso também, eu não lembro de muita coisa também. Pra mim, ó. Mas você deve entrar no março, com a gente, molhando todas as carteiras ali. Não, eu não entrei. Eu lembro de vocês entrando, eu falei, não, vocês estão malucos, eu não entrei não. Eu falei, foi você e o Hendrix. Mas aí, conta. Aí o Hendrix. Agora a história que você vai contar, eu não existia mais, porque eu já tinha apagado. Provavelmente eu apagava. É verdade, tinha apagado no local. Ah, você sabe a história, né? Você sabe a história. Você é da história, mas conta aí. Aí o Hendrix conheceu essa menina nas rochas da praia lá, né? E chamou a menina pra transar na casa do Daniel, lá que eles tinham armado pra gente lá, né? Era longe, era longe. E a gente foi andando, eu não fui de casa, na verdade você estava no carro, eu deixei o carro lá, sei lá, alguma coisa do tipo. Aí a gente foi andando, o Hendrix falou assim, ó, vamos fazer uma transa em grupo, né, cara? Então, vou levar essa menina aqui na rocha, lá pra casa, vou transar com ela primeiro, depois vocês entram, a gente faz um negócio doido, né? Eu não lembro quem estava comigo, se o Daniel estava comigo, não sei se... Eu não estava, ó, você não estava, porque eu tinha apagado, completamente, e eu não teria condições, se eu fosse, não funcionaria, tá? Eu sei que o Hendrix foi andando na frente, acho que fui eu e o Daniel, a gente foi andando atrás. Chegamos na casa lá, o Hendrix entrou no quarto lá e começou a fazer os procedimentos com a menina lá, né? Eu, só que a gente não conseguiu fazer nada mais depois disso, porque ela foi tão engraçada, depois da situação. e a menina ficava gemendo, cara, no quarto, e ela ficava assim, que gostoso, Eu lembro que você virou uma piada interna, né? E a gente dava tanta risada, a gente dava tanta risada, Eu não esqueço, eu não esqueço, eu não esqueço de ter onde, mas esse dia, eu não esqueço de ter onde, né? Eu lembro disso como se fosse um homem, o gêmeo da pele. Eu só lembro de vocês contando, porque eu, infelizmente, eu não estava mais em estado para ver nada dessa hora. Você devia estar no longo da lua já, né? Não, eu devia estar dormindo, devia ter desmaiado, desmaiado assim, no bom sentido, dormindo assim, eu não vi mais nada. Para mim, depois que eu vomitei em cima do cara, meio que apagou tudo, eu não lembro mais de nada, assim. É, já, já. Muita história de vômito, né? O que mais você tem de história de vômito? Vômito era uma coisa normal, né? Na nossa vida. Karakê 97 lá, a gente ia muito no Karakê 97, né? Era um bicho nosso, né? Nossa, né? Por quê? Me fala uma coisa, me responde agora uma coisa. Por quê que a gente fazia uma besteira dessa? Eu gostava muito de cantar, e eu achava que lá tinha CD, tinha músicas em CD, né? Em vídeo laser, se eu não me lembro. Você concorda que era uma perda de tempo, vai? O que você acha? Para mim, para mim, era muito legal, e era uma hobby muito legal. Qualquer torça-feira, a gente tinha fila, né? Para cantar. Inclusive, o DJ lá... Não era para cantar, a gente ia lá só para cantar mesmo. Não era para cantar, mas para cantar. É, a gente não era eu, né? Para cantar na mesa era eu, né? Vocês iam para curtir, para ficar ali, né? Aí tinha pipoquinha, tinha pipoca, né? Na mesa, tinha cerveja. O japonês lá, que era o dono, gostava muito da gente, faliu, né? Fechado lá, né? Faliu. Gostava de você, né? De mim, eles sofriam quando eu chegava. Eu gostava de ser aplaudido, eu gostava de ser aplaudido, não terminava de cantar, né? Que a pessoa gostava de cantar, e pronto. Era muito legal isso aí. Inclusive, fazer um jabá aqui, você falou, agora eu estou pensando, eu tenho tudo, tudo não, né? Mas tem muitas apresentações nossas do karaokê em vídeo. Vou pensar e fazer uma compilação e colocar aqui no canal. O que você acha? Coloca aí no... Sei lá, depois do final do vídeo, você põe uma cena. Não, final do vídeo não. Marcio quer que eu edite aqui o vídeo. Aqui é sem freio, sem edição. Eu vou fazer um outro vídeo futuramente só com as nossas apresentações do karaokê. Vamos ver. Vai ficar genial. Você vai ver, você vai ver. E tinha o DJ lá, o DJ lá do... no 97 lá do karaokê, ele me dava desafios, né? Você consegue cantar essa música? Você consegue cantar isso aqui? Aí quando eu voltava lá na semana seguinte, eu queria cantar aquela música que ele tinha me dado desafio, né, cara? Ah... Ele fazia isso com você. Era muito legal. Você sabe cantar, né? Comigo ele sofria, coitado. Eu acho que eu acabava, todo mundo ia embora. Quando eu começava a cantar, todo mundo saia correndo. E eu ficava revoltado porque não tinha doors lá. Não tinha doors. Tô falando aqui de... Tô chamando aqui de... Como ele não foi na ordem, aí bagunçou tudo a nossa ordem aqui. Mas vai lá. Não, mas tá faltando qualquer coisa pra falar aqui. Na verdade, que eu tô... vou fazer um negócio. Não, tem uma história aqui. Vamos falar do Morisco. Oi? Vamos falar do Morisco. 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 A gente ia muito no Morisco. A gente era viciado no Morisco. A gente era viciado no Morisco, né, cara? E... Teve até um dia que a gente fez uma racha com moedas, se eu não me engano. Que a gente não conseguiu pagar a conta. Foi? Conta isso daí que eu não lembro. Conta aí. A gente foi lá, pediu rodízio, pediu tudo mais, pediu refrigerante. Chegando a hora de pagar a conta, a gente não tinha dinheiro pra pagar a conta. Não sei se você lembra disso aí. Eita! E aí a gente começou a caçar as moedas no poço. Mas a gente não viu antes, né? A gente não viu. Caramba! Não, a gente foi lá comer lá. A gente foi lá comer. E o dono do Morisco, como ele conhecia a gente, que a gente trabalhava lá no... a gente estudava lá no Parabelo, né? E deu um boi pra gente, a gente voltou lá de novo, depois pagou, depois a conta. Ah, depois a gente pagou depois. É. E aí o... Engraçado, né, cara? Meu filho morava lá na frente, lá, né? No prédio lá. Lá na frente. Que eu comprei, né? E um dia eu fui lá com meu filho, inclusive, cara, o dono e os garçons são os mesmos. Acredita, cara? Sério? É tipo isso. Estão tipo entidades lá, né? É. Uma falha no tempo. Falha no tempo. É uma fenda no tempo lá do... É uma fenda no tempo. Você sabe que a última vez que eu fui pro Brasil, eu queria muito ter ido pro Morisco, não fui. Eu quero muito ir, meu. Eu quero muito ir. Se eu for pro Brasil de novo, vamos combinar? Vamos combinar? Com certeza. Chama eu, você, eu vou cantar. Inclusive, acho que eu vou mexer no público. Quando eu for pro Brasil de novo, eu vou combinar com o Morisco. Não, não, não. Pera aí. Vou fazer vídeo, inclusive. Vídeo. Não, pera aí. Vou fazer um merchan agora. O Morisco fica na vida João Dias, em São Paulo. É uma pizzaria antiga e o melhor rodízio que existe na cidade de São Paulo. Eu não sei se é o melhor. Não, o melhor não. Na minha infância toda, eu nunca vi um rodízio igual. Pra gente, é que pra gente tem o, vamos dizer que tem um sabor nostálgico lá, né? É, mas assim, não existe pizzaria rodízio igual em São Paulo. Você não vai achar. Em Curitiba, você pode achar. Porque em Curitiba, você pode gostar de rodízio de pizza, né? Você vai saber. Mas em São Paulo, em São Paulo, o Morisco é uma das pizzarias mais conhecidas, assim, e rodízio de pizza mais conhecida. O Márcio tá ganhando um por fora, aí do Morisco. Eles podiam dar pra gente ou pelo menos o rodízio, né? Pra gente. Ah, sabe o que eu lembrei também aqui, ó? As minhas situações. Fenasoft, você tava falando de Fenasoft, o Robert Taubas. Fenasoft. Fenasoft. Fenasoft, a gente ia lá, tava babando nas tecnologias novas que existiam e voltava pra casa com a sacola cheia de barulho, cheia de proflito. É o que que levava, né? Não comprava papel nenhuma. Eu comprei uma vez o kit multimídia, lembra? Sim. A gente comprava, tinha um sorteio também, eu ganhei um sorteio lá, uma vez que ganhei 10 CDs de programas, jogos, que não servem pra porra nenhuma. Você ganhou o CD, mas você não tinha o drive, né? Não, não tinha o drive, era tudo programa zoado, né? É, essas coletâneas, né, tosca. Pois é. Nossa, a Fenasoft já tinha tudo se metido. É engraçado que nessa época tinha já o Cincy Music Factory, lembra que tinha o Cincy Music Factory? Qual? Qual? Tinha uma banda que chamava assim Cincy Music Factory. Ah, sim, lembrei. Verdade. E quando eu ia nessa Fenasoft, na época, tava bombando, tinha os computadores XT lá, PC, XT, 486, 586, que tocava essas músicas aí e a gente ficava doido, né? Tipo, esse computador tá com uma música do cacete. Lembrando, lembrando que música, o computador não tinha placa de som na época. Não era uma coisa habitual. Então, assim, era... Peraí, agora, vou fazer uma coisa que você fez com o Roberto. Eu vou pegar o carregador de celular e recarregar meu copo que tá vazio e aí você consta uma história minha que ninguém sabe, tá bom? Peraí, já que você vai fazer isso, eu vou dar uma pausa também e vou recarregar meu copo também. Vou carregar meu copo. Já volto. Vamos cortar aí. Estamos de volta. O Márcio me inspirou aqui. A gente tá com conversa de boteco, então... Esse é uma cerveja canadense, né? Sei lá. Cerveja canadense. Pois é. É por uma hora? Eu diria que essa é a Kaiser canadense. Que é a mais baratinha. Tô tomando a velha... Velho Barreiro com o irmão. Velho Barreiro, olha só. Fazer até um barulhinho aqui, Só ficar com vontade. Aliás, Márcio Beto, né? Márcio Beto, a gente tomava muita cachaça lá. Pois é. Tem até uma história aí que eu estava... Barulhinho. Pera aí, deixa eu fazer o barulhinho aqui, pessoal. Pronto. Vai lá, conta aí. Márcio Beto era fora do paralelo lá. Estava, né? E aí apareceu um bêbado de um dia mesmo. Já apareceu um bêbado de um dia lá. E aí alguém... O bêbado pedia pinga lá, sei lá, alguém... Acho que foi o alemão. O alemão que fez isso aí. Eu não lembro quem foi. Eu sei da história, mas não lembro quem foi. O alemão resolveu pagar uma pinga para o cara lá e deu uma mijada na pinga, né? Isso foi muita sacanagem. Foi muita sacanagem isso. A gente falava para ele, não faz isso, não faz isso. Ele falava, não... É, vamos fazer e tal. Aí ele deu a pinga para o bêbado lá e o bêbado bebeu a pinga, né? A gente ficou naquela cara de... Olhando assim, tipo, será que ele vai perceber? A gente tentando, né? Não, não faz isso. Não faz, pô. É. Aí o bêbado deu só um golinho assim, cuspir e falou assim, vocês bicharam na minha pinga. E descobriu. O cara é bêbado com o paladar com o paladar apurado. Hoje você está com quantos anos aí? Vamos fazer 43. Não, fiz 43 agora, na verdade. A minha idade é uma incógnita. Eu estou com 25. Você está com 40 e pouco também. Está com 40 e pouco. Hoje a gente sabe, né, cara? Que esse pessoal aí que gosta da cachaça sabe que é a cachaça, né? Com certeza que ele ia descobrir que tinha um mijo na cachaça. Sim. Como que o cara vai... Exatamente. Como que o cara vai saber, né? Falando em idade, quando você me viu, você falou que eu estava velha e parecendo o meu pai. Você falou que ele é? Você ficou impressionante. A gente não se via há 20 anos. Mais de 20 anos. Do que 20? Não, 20 anos. Quantos anos está seu filho? Seu filho? Não, porque... Olhando você... Olhando você hoje, eu acho que você está muito parecido com o que eu te conhecia antes. Só que você está mais envelhecido. Então, assim, você antes não tinha barba, por exemplo. você está com barba agora, né? Está parecendo uns pelo branco aí, ou umas coisas. Você também tinha barba? Praticamente com 25, cara. Eu com 25 anos já tinha cabelo branco, então eu não vou me comparar, né? porque eu estou praticamente cabelo branco, né? Olha o branco, tu vai. Eu estou todo branco, né? Pois é. Pois é. Eu estou quase lá. O meu está quase lá também. Mas isso é uma coisa bacana, cara. Uma coisa que eu adivino você, eu vou te falar agora elogio, tá bom? Ao ser Dmitry Cosma. Olha aí, vamos lá. Dmitry Cosma, você sempre foi um homem assim, Dmitry Cosma, Dmitry Cosma, 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 Dmitry Cosma. E você sempre teve uma vontade de ser um cara famoso, um cara, sei o que, sempre um cara ligado à mídia, né? Filme, você fazia filme quando era criança, quando era moleque, né? Até com as canas que era... De filme. Que era essa, né? Hoje, eu acho que se fosse, se você tivesse nascido hoje, você seria um astro do TikTok. Eu ia ficar dançando lá no TikTok. É? Você seria um astro do TikTok. Porque naquela época... Aliás, acho que todos nós, né? Todos nós éramos muito pra frente da nossa idade, da nossa época, da nossa tecnologia, que tinha disposição. Mas você tinha um esquema de vídeo, filme... Você podia ser um cliente tarantino, cara. Fazer um filme, você fazia um filme muito louco. O que acontece é que a nossa época foi boa por um lado, mas foi ruim pra outro, né? Eu acho que se a gente fazia as coisas que a gente fazia naquela época, hoje, provavelmente a gente seria o tempo certo, né? Tem isso, eu tenho o tempo certo pra gente naquela época. E eu não sei, aliás, eu não sei, eu não acompanho muito o canal do Canadá Diário, nem o canal... Eu acompanho, às vezes, quando eu assisto alguma coisa ou outra. E eu gosto de ver você falando lá, gosto de ver... Eu sei que você fez muito sucesso com o Canadá Diário, né? Mas, assim, eu não sei se você algum dia colocou na internet os seus filmes. Então, eu tô colocando, nesse meu canal pessoal, eu tô colocando bastante coisa. Aos poucos, eu chamo de baú. Pode ser simples, né? Se alguém ver hoje, na forma de a gente filmar hoje, pode ser simples. Mas, naquela época, pra nós era genial demais, você fazia um filme muito louco. O que seria um negócio bombando. Pois é, algumas coisas daquela hoje em dia, com aquela estrutura que a gente fazia. A gente fazia sem estrutura, sem nada. Não tinha... Tem uns vídeos que a gente fez, você lembra um que a gente fez? Um não, a gente fez um monte. Mas tem um que eu lembro que você inventou o nome, inclusive. Chamava Sampa at Night. Lembra disso? Só que eu não lembro, cara. Só falar a verdade, eu não lembro, cara. Eu também não lembro do que tem no vídeo. E o meu medo, inclusive, o que tem no vídeo? Mas tem uns que a gente fazia, saía à noite filmando com câmera, era um VHS gigante, pra quem não sabe. Nossa, você lembrou do negócio agora, cara, que eu não lembrava lá nem ferrando. O que? A gente saía de noite filmando. Filmando? E todos os VHS eu passei pra digital. Então eu tenho tudo, posso dizer isso. Inclusive, foto também, eu escaneei, então eu vou depois, até depois que a gente terminar, eu vou te passar, vou te compartilhar uma pasta que você vai ter bastante coisa sua também. Vamos falar de coisa aqui que eu tenho na lista. Essa é muito boa. Você anotou aqui, você esqueceu. Vomitando no banheiro do Morse após o McDonald's. A gente enchia o bucho do McDonald's e ia pro Morse. Né? Vai lá. Aliás, foi... Eu lembro se você continua... Eu lembro se você lembra da... Continua a gente dessa história. Conta aí, desde o começo. Eu lembro que eu lembro da cena. A gente foi no McDonald's antes, comemos um... A gente vai com um cheddar, um McDonald's, um Big Mac, alguma coisa do tipo. A gente comecei a tomar cerveja, de comer porção, não sei o que. Pelo, e não descia, porque eu já tinha comido... Já tinha comido bastante, né, cara? Tipo, não descia a cerveja no McDonald's. Imagina, hambúrker do McDonald's com cerveja, não desce, não é uma coisa... Não é uma coisa que desce, né? Meu estômago começou a embrulhar, embrulhar, embrulhar. Aí eu fui no banheiro, não tinha uma fila no banheiro, você lembra que tinha uma fila para entrar no banheiro lá? Sempre. E eu não consegui ir na privada, eu vim na... na pia mesmo, lá do... do banheiro, né, cara? Só que aí, desceu aquele hambúrguer de cheddar com o Big Mac, batado. O negócio estava inteiro, velho, não descia, não descia aquele caldo lá no ralo da zapia, né? Caramba. Olha, e aí eu vou te contar... O segurança veio me achar lá no banheiro, lá falando que ele ia me expulsar, velho. Vocês não deixaram? Como é que é? Peraí, como é que é? É, porque o segurança me pegou no banheiro e ele descobrava comigo que eu tinha vomitado na pia e queria me expulsar do bar. Ah, é, aí a gente deu um papinho lá, um conversinho. Foi uma papada lá, mas o cara ficou muito bravo, né? O cara ficou bravo pra fazer. É que a gente, assim, a gente era conhecido lá dos caras, né? Não, o dono era amigo nosso, ele bebia junto com a gente, não lembra? Sim. Só que você não lembra do desdobramento dessa história. Se eu não me engano, eu tava bêbado também pra caramba. fui lá lavar a mão no banheiro, quase lavei a mão no vômito do rapaz lá, né? Sim, eu ia falar disso, eu ia lembrar disso agora, eu tava lembrar disso tipo aí. Então? Você foi lavar a mão no banheiro e tava lá no vômito na pia lá. Pois é. Você lembra depois de alguns anos, eu fiz uma animação em flash em homenagem a essas nossas idas do Morrison? Vocês lembraram? X-Nada chamava. Ah, o X-Nada, o X-Nada, nada, pelo amor de Deus. O X-Nada era eu, você, o Jimi Hendrix e eu acho que o Daniel também tinha um personagem lá na nossa... É que eu ia continuar a série, mas depois eu conseguisse o pano. O X-Nada era eu, você e o Jimi Hendrix eu vou pôr o link aqui no post, eu não lembro, tava no meu canal, mas eu não lembro se ainda tá on. Se não tiver, eu vou dar um jeito de deixar isso disponível aí pro pessoal assistir X-Nada. Tem a história que o Renatão, personagem lá do X-Nada, vomita e começa a transbordar tudo de vômito até o pescoço de todo mundo. Nossa, manda pra mim também essa porra, isso que... Eu vou mandar, vai tá no link, vai tá no link comentado aqui. O pessoal vai assistir. Era sensacional. E tinha várias histórias, né? Tinha história que a gente ficava dando nota pras meninas que passavam, lembra? Nossa. Chama de notas. Era sensacional também. O... O que mais de Morrison aí? Eu quero lembrar de história de Xaveco. O que você lembra de história de Xaveco lá? Eu sei lá, porque eu também não era um... Eu nunca fui um cara de Xaveco, né? Você sempre tinha um cara de... Xavecava, pois é. Você não Xavecava ninguém, as mulheres chegavam em cima de você. E o Jimmy Renner que você era o cara que tinha mais Xaveco. E eu era o cara que ficava goleiro, né? Tipo, se vier bola, eu não jogava. É, é... Mas era sofrido, hein? Era sofrido. Imagina hoje em dia que tá essa... Essa moleza que é hoje em dia. Não é pra quem... Não imagina como que era antes. Era muito difícil. Terminava no zero a zero? Não tinha... Eu tenho prova. Quando eu era jovem, tipo, sei lá, 14, 15 anos, eu gostava de uma mulher lá, de uma menina lá, e eu me vesti de terno, gravata e sapato, e fui lá pedir a menina de namoro, entendeu? Aí eu tomei um fora... Foi o primeiro fora de ausência da minha vida, que eu tomei assim, que eu falei, nossa, perdi até o rumo da vida. E desse dia antes, eu resolvi que não tá em cima de mulher nenhuma. Tipo, se a mulher quiser, vai quem vem atrás de mim, entendeu? Era difícil. É, a gente... É, eu também... Eu não tinha... Eu não tinha esse trauma, mas eu tinha medo de ter tido trauma, de ter algum trauma desse. Então, por isso que eu nunca cheguei. Nunca na vida cheguei também. Então... Mas a mulher chegava em você. A mulher chegava em você. Mas não é... E hoje em dia eu tenho um monte de amigo meu também que é assim. Também parece que... Hã? Como é que é? Todas as suas namoradas chegaram em cima de você. Não foi você que teve a atitude. Ela se teve a atitude por cima de você. É, a maioria... A maioria não... É, é verdade. É verdade. Eu concordo. Não, é... É... Eu não... Então, o mel você tem aí. O mel você tem aí. Não, era complicado. É que era complicado. Eu não... Eu não... Eu tinha esse trauma também de não querer chegar, né? Agora... O que mais? Deixa eu lembrar de mais uma história anotada aqui. Tem muita história boa. É que tem muita história boa. Tem história que a gente tá censurando algumas aqui, né? O pessoal não tá entendendo, mas a gente tá... Algumas a gente tá... Tá pulando algumas. Não dá pra ser... Não dá pra ter tudo aqui, meus queridos. O... Vamos voltar pra história nerd aqui? Porque é só pra ir na lista aqui. Pra seguir a lista pra gente não perder. Você fala de gravar CD. Lembra que a gente... A gente gravava CD e... Não... Tem negócio que eu gravava CD aí... Até nós vimos que, assim... Você era um cara extremamente ciumento com o seu CD. Até porque, assim... CD era caro. Você comprava de lote. Acho que era um real. Cada CD... Não era um real. Era, sei lá, 50 reais. Um CD era 50 reais. Numa época era assim. Eu sei. Mas, assim... Você tinha... Eu tinha um computador que não tinha gravador de CD. Mas você era um cara que tinha um gravador de CD. E quando eu pedia pra você gravar... Pensando como um negócio. Né? Quando eu pedia pra você gravar o CD, você tinha mil desculpas pra não gravar o CD, cara. Porque... Dava merda na gravação. Dava merda na gravação do CD. Se você perdesse o CD, você tava perdendo uma dinheirama do caralho, né? Porque, assim... Você queimava... Colocava o CD pra queimar e rezava pra dar certo. Sei lá. Às vezes dava merda, né? Acho que... Vamos dizer que uns 70% dava merda. Não era isso? É. É isso mesmo. Aí eu lembro disso praticamente. Eu falava assim... Ô, Dimit, grava um CD pra mim. Aí você falava... Você ficava chorando. Se reclamava. Aí você dava mil desculpas. Não gravava a porra do CD. Porque você sabia que você podia perder aquela merda daquele CD. Que aquilo... Às vezes seu pai ia te comer o cu, né, cara? Se você perdesse o CD, porque quem dava o dinheiro era ele. Não, não. Eu já tinha como um negócio. Já era um negócio que eu tinha. Dos CDs eu... Comecei a encarar um como um negócio numa época. Porque ninguém tinha gravador na época. Ninguém tinha. Não existia, né? Então, eu sofria mesmo. Sei lá. Custava 50 reais um CD. Não. Um CD-ROM que gravava CD era muito mais caro que um CD-ROM que só lia CD, né, cara? Então... Eu tinha... Sim. O aparelho. Não. Eu tô dizendo 50 reais a mídia. O aparelho, sei lá, mil reais. Sei lá quantos... Eu tinha um CD-ROM que só lia CD. Era muito caro. Eu tinha um CD-ROM que só lia CD. Quem tinha um CD-ROM que gravava CD era gente rica, né? A gente tinha dinheiro pra gastar o negócio, né, cara? Só rica. Você sempre foi playboy, né? Você sempre foi playboy. Mas, ó, com essas coisas, eu guardava dinheiro. Eu tinha que ganhar, meu pai não dava dinheiro. Ah, tá bom. É verdade também isso aí. Mas, ó, vou comentar. Você sempre foi um cara... Se você atravessasse a piscina com um sorrisal na mão ele chegava no toal da piscina inteiro. Sempre. Pois é. Dava, quebrava... Acho que devia quebrava altos palmos. Não, mas assim, ó. Vou te falar um negócio. Vou te falar um negócio hoje. Eu tô com 43 anos. Hoje eu dou valor pra essas coisas. Porque naquela época eu não dava. O que eu ganhava eu gastava, entendeu? E eu sempre falava pra você. Você ganhava muito... Ó, você ganhava muito mais do que eu. Muito mais. Sim. Sempre ganhei mais que você. E eu sempre falava pra você. Guarda dinheiro. Guarda dinheiro. Tá, vou desbanjar. Mas sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É educação. Seu pai... Isso... Um dia... Você fala... É um tema. É um tema interessante. Seu pai te ensinava certo. Entendeu? Então, assim... Tem muitas coisas que seu pai era bravo. Ou sua mãe era bravo. E eu dou razão pra eles hoje. Porque eu acho que eles estavam te dando uma educação certa. Entendeu? É. Ele sempre me ensinava a guardar o máximo possível mesmo. Até hoje... Sempre... Sempre assim... Eu gasto o mínimo possível. Até hoje. Entendeu? É... Você precisa de um teto pra morar. Uma comida pra comer. E o resto é lucro. E aí... Tem dinheiro pra ficar velho. Tem dinheiro pra ficar velho. Pra poder tomar sua cerveja de boa. E ficar tranquilo. Sem se preocupar com o dinheiro. Então... Mas hoje em dia você já... Hoje em dia você... Tá mais segurando? Mais contido? Não? Como é que tá? Sim. Eu tive vários momentos na minha vida. Que eu fiz várias besteiras na minha vida. Então... Mas eu tive momentos que eu ganhei muito dinheiro também. Não soube aproveitar o dinheiro que eu tava ganhando. Hoje em dia... Eu penso mais em... Como vai ser minha velhice. Tá? Tá bem. Eu não quero ficar um velho que eu vou... Querer tomar uma cerveja. Não tem dinheiro pra ir no barco tomar uma cerveja. Entendeu? Eu achei que vou... Tô pensando nessas coisas. Então assim... Então eu tenho que pensar... Nos próximos 10 anos, 15 anos... Se eu ainda tenho vigor pra trabalhar... Usar minha inteligência... Minhas coisas... Pra pelo menos... Fazer uma reserva, né? E eu não tô falando de previdência, não. Tô falando de guardar dinheiro mesmo, né? E deixar lá... Nem que seja numa renda fixa. Sim. Pra poder ter um... Ter um rendimento mensal... Pelo menos de 3 mil reais... Sei lá... 4 mil reais... Uma coisa do tipo... Que me dê condição... De ter uma vendência de boa, né? Uma vendência de boa. Sim. Eu tenho que comprar meu apartamento... Porque eu já comprei um apartamento... Na verdade... Com o meu filho... Bola lá, né? E o apartamento é dele. Na verdade não é meu. É dele. Sim. Acordo... No negócio. Mas agora eu preciso resolver essa parte minha, né? No meu apartamento... Você já fez isso também... Na mesma idade que eu tinha, né? Na mesma idade que você comprou o seu apartamento... Também comprei o meu... Mas eu tava casado... A gente se parou... Não sei o que... A gente resolveu... Você conseguiu ir mais além, né? Né? Nesse tipo de coisa... Mas eu também penso nisso agora... Então, assim... Eu acho que todo mundo tem que pensar... O que eu falo pro meu filho... Meu filho tá com 20 anos, né? 20 anos... Olha só... Ele tá com 20 anos, né? Eu tô ensinando pra ele agora... Ora, pô... Olha só, que bacana... Era pra ele agora... Em Java... Eu vou ensinar em Java em seguida... E já tem... Tá emprego garantido pra ele... Na empresa do trabalho lá... Conhece o... Você conheceu a Dilson... Na AGF lá, a Seguros, né? Sim... Conheço ele... Já tá até com emprego garantido... Se ele ia aprender... Ele tá aprendendo... Enfim, eu tô ensinando ele todo dia... Ele todo dia lá ensinou ele e tal... Ele tá indo rápido... Eu tô gostando muito... Né? E eu acho que ele... Não vai ter professor melhor que o Nilson, né? Olha só... Olha só... Pois é... Pois é... Eu te ensinei muita coisa também, né? Na época... Porra, muito? Com certeza... O que eu fico impressionado é que, assim... Na época... Eu não lembro... Assim... De números absolutos... Mas, assim... Você... Você tava com a faca e o queijo na mão... Naquele período lá... Sei lá... De 99, 2000... Que era o... O momento do boom da internet... Antes do... Antes do estouro da bolha... E... E assim... Só que você tava... Você tava como? Você tava com um projeto? Você tava trabalhando fixo numa empresa, né? Eu tava muito antecipado... Eu tava muito antecipado... Na época... Eu tava muito além da época... Então, assim... Eu ia nos encontros da Microsoft... Na época... Que tinha... A Microsoft começou a organizar os encontros... E eu dava aula... Pro palestrante da Microsoft... E os caras ficavam... Puto comigo... Os caras ficavam muito puto comigo... Entendeu? O Nilson... O Nilson... Eu tinha testes... Severas com o Nilson... O Nilson... Dava aquelas aulas medíocres dele lá... Né, cara? E eu corrigi aí... As aulas... Ele ficava louco... Ele ficava louco... Com a vida comigo, né? Engraçado... Até hoje eu sou assim... Entendeu, cara? Tipo... As pessoas que entram hoje... Nessa área... Acham que... Já acham tudo pronto, né? Tudo... Pro gameplay, né? No negócio, né? E elas não tem noção... De como que foi... Batalhar tudo isso aí... Copal... Flip... E... Base... Não sei o que lá... Tal... Migrar pro... Visual Basic... Pro... Pro SQL... Pro não sei o que lá... Entendeu? Então... Elas não passaram... Esses jovens de hoje... Não passaram por isso tudo... Então, assim... Eu tô ensinando meu filho hoje... Eu tô ensinando ele desde o zero... Desde o Notepad... A gente fazia coisa com o Notepad... A gente fazia coisa com o Notepad, né? Olha só... Eu tô ensinando ele desde o zero... Pra que não sejam desses profissionais aí... Que existe hoje... Que é... Moleque... Metido... Que aceita ganhar... Sei lá... Mil reais por mês... Pra fazer a mesma coisa que um cara sênior... Ganha... Fazendo dez mil... Ganhando dez mil por mês... Então... Que o mercado tá meio... Prostituído hoje, na verdade... Tem gente... Tem gente que pega esses moleques juros... E não paga mil reais... Pra mim o moleque fica feliz da vida... E o moleque trabalha igual um sênior... Sem saber o que ele tá fazendo... Aí faz um monte de merda... O sistema dá merda... Tá tudo merda em evolução... Aí contrata um sênior pra resolver o problema... É... É... E... Putz... É verdade... O... É... Você acha que é assim... Você com a cabeça de hoje... Naquela época... O que você teria feito diferente? Teria guardado dinheiro... Você ia muito em balada, né? Você é muito mais que eu... Eu ia... Mas você ia muito mais... Eu sempre fui alcoólico, né? Oi? Eu sempre fui alcoólico... Desde... Desde jovem, né? Então... Verdade... A gente sempre em balada... Ficava bêbado... Tava... Caindo na mesa... Com sono... Quando ele tava ficando o dia inteiro acordado... Mas uma coisa assim... Que eu sempre fiz... Eu sempre andei com os mais velhos... Desde jovem... Eu sempre andava com os mais velhos... Os mais velhos... Gostavam de beber... De ir... E eu acho que na vida... Eu tive muito sucesso... Porque... Por causa dessa combinação... Entendeu, cara? Tipo de... De ouvir as pessoas que já viviam antes... E agora... Eu tô com 43 anos... E eu entendo... Como eu era naquela época... E eu vejo jovens hoje... Cara... E eu fico louco... Tem hora que eu fico louco... Não é possível... Até assim... No meu trabalho... Eu conheço muita gente... Que entra moleque novo... Assim... Sabe, cara? E a molecada nova... Quer crescer rápido... Quer passar a perna nos mais velhos... Não quer respeitar os mais velhos... Na minha época... Não era assim... Eu sempre respeitei os mais velhos... Eu sempre quis estar junto com os mais velhos... Porque eles me passavam conhecimento... E hoje... Tem até um termo... Chama boomer, né? Que é errado... Esse termo... Não sei se você já ouviu falar de boomer... Bumbi? Boomer... Pode começar a boomer... Ah, a molecada boomer... Ah, sim... A geração, né? A molecada chama a cara... Você de boomer... Não é? Ah... Da nossa época é boomer... Isso? Mas o... Não, não... Pior que não é... Sabe que tá errado... Esse termo aí... A molecada chama que nem... Você nasceu quando? Nasci nos anos 70... 70... Nasci em 67... Você deve ser em 75... Você é um pouco mais velho que eu... Se eu não me engano... Em 76... Em 77... Você vai tentar adivinhar a minha idade aí... Mas é um mistério... Tá bom... Mas é... Você nasceu em 76... No máximo em 75... Vai lá... O boomer, cara... Que a molecada chama hoje de boomer... É um cara que nasceu no Baby Boom... Que voltou da Segunda Guerra Mundial... Sim... Elas voltaram da Segunda Guerra Mundial... Estavam todos loucos pra transar, velho... Transaram com a mulher... Nasceu muita gente... Então... Tem esse negócio do Baby Boom... Isso não é a nossa idade... A nossa idade é a geração X... Sim... O boomer... Por isso você falou do boomer... É realmente... É o depois da Segunda Guerra... Exatamente... O boomer... São os nossos avós, cara... São os nossos... Predecessores lá... Os pais também são boomers, eu acho... Talvez... É... Os nossos avós... Os nossos avós... São os nossos avós, na verdade... É... E essa molecada hoje em dia... Essa molecada hoje em dia... Não sabe nem o que é isso... Chama a gente de boomer, né... Não sei o que... Como se a gente fosse um otário... Lascado na vida... Falido... Na vida que... Não produz... O mundo, né... Eles acusam, inclusive... E destruímos o mundo... Mas, Paulo, eles sabem que eles estão sendo... É... Explorados pelas empresas... Ganhando um salário baixo... Quando a gente ganhava um salário alto antes, né... Estão se vendendo... Em troca de... De uma aceitação que não existe... Na verdade... Que não deveria nem existir... Polêmica aí... Polêmica... Polêmica... Bom... Vamos mudar de assunto aqui... É... Você anotou aqui, né... O negócio de baixar música no Napster... Ah, sim... Na verdade, assim... Você tinha falado de baixar música... É verdade... É... Tem uma história pra contar isso aí... Hum... Não tinha... MP3... Né... A gente baixava a música de... Do Napster... Na verdade, foi o primeiro site... Que começou a ter música... Era tipo de um torrent, né... Sim... Não... Era antes do torrent... O Napster funcionava como um torrent... É... É isso... É... O Napster foi o início do torrent... Na verdade... Sim... O avô do torrent... É... Pode ser... Eu era um cara que mexia já na internet... Eu queria criar um site de música... Que baixava o MP3... Você falava os MP3 que você queria... Que você queria baixar... E aí eu ia gravar um CD pra você... Selado lá... Não sei o que e tal... Né... Que tinha os... Os gravadores de CD, né... Com um selo específico e tal... Pro cara entrar ou... Entrar no site... Escolher as músicas que ele quer... Eu ia gravar o CD pra ele... E mandar o CD pra ele... No correio... Essa foi a ideia que eu tive na época... Inclusive... Essa ideia... Foi uma precursora... A Netflix surgiu com uma ideia muito parecida... Você sabe, né... Sim... A Lúcia... Você conheceu a Lúcia... Que era da minha esposa na época... Ela tinha os contatos com várias bandas... Com várias coisas... E ela me apresentou as pessoas cegas... Pra fazer o projeto rolar... Colou até o work de definição do projeto... Como ia ser faturado... Como ia ser não sei o que e tal... E a gente foi fazer uma reunião com a empresária dos artistas... E essa mulher, cara... Detonou a gente... De cima e embaixo... Falando que esse projeto era um lixo... Que ninguém nunca ia dar direitos autorais... Pra baixar coisa pra internet... Olha... E detonou... E realmente, cara... A gente desanimou com esse projeto... E desistimos do projeto... Isso aí em 2000... Em 2001... E hoje tá aí, né... E hoje tá aí... Spotify... Youtube... E um monte de coisa, né, cara... Se a gente tivesse implantado... Spotify podia ter sido sua ideia, hein... Spotify podia ter sido seu... Você podia ser o dono do Spotify hoje em dia... Pois é... Eu segui o Spotify hoje em dia... Vendendo streaming... Por R$19,00 por mês... Né... Caramba... E o que eu falo é que... Nenhum artista ia aceitar hoje... Todos aceitam, né, cara... E eu... Não existe mais... Inclusive... Isso é uma história, né... CD... Não existe mais venda de CD hoje em dia... Existe streaming... Que é a venda de música online... Sim... Mas naquela época... Você tinha uma coleção gigante de CD... Na sua casa... Você lembra disso? Então... É tranqueira... É acumulação... Porque eu não tenho nem o que fazer mais com isso... Você tem ainda... E ainda existe... Ainda tá lá... A maioria... Não consegui vender... A maioria dos meus eu joguei fora... E dei pra alguém... Entendeu? Eu tinha muita... Dá muita dó, né... Alguns eu consegui vender... Alguma coisa... Mas dá dó, né... Jogar fora, né... Isso é... É complicado... Talvez tenha ainda... Mercado pra colecionador... Não sei... É uma experiência sua... Pra mim... Na nossa vida... Você sempre foi um acumulador de mídia... Já falei pra você... Você é um acumulador... Não tem aquele problema de acumuladores... De coisas que o cara pega e acumula as coisas em casa... Você é um acumulador de mídia... Sim... Eu sempre fui uma pessoa... E eu sempre fui uma pessoa... Despregada de acumulação de coisas... Eu sou despregado de bens... Eu sou despregado de qualquer coisa... Entendeu, cara... Então, assim... Pra mim... O que importa... É um dia após o outro... E pra você... Você tem um apego com o passado... Com as mídias... Com as coisas... Você fez... Eu tenho um apego com... O meu apego principal é guardar a memória... Inclusive... Eu quero registrar e deixar essa memória registrada... É mais ou menos o que a gente tá fazendo hoje, inclusive, né... É registrar essa memória... Porque isso vai se perder... Entendeu... Por isso que eu acertei... Por isso que eu acertei... Seu... Seu... Seu live show hoje... Porque, assim... Eu tenho certeza que eu fui importante na sua vida... Na vida do Robert Taus... Sem dúvida... E na vida... Eu não tenho gente na vida... Mas, assim... Eu não tenho... O que eu vivi... Eu vivi... Bota o cabelo... Eu sei... Tá na minha cabeça... Entendeu... Tá na... Tá na minha mente... A melhor mídia guardada aqui na minha mente... E quando eu morrer... Vai ter que me ir embora... Então, desde... No dia que eu estiver lá no caixão... Vai ter gente que não vai nem saber... 10% do que eu fiz na vida... Então, isso... Eu penso nisso... Eu tenho... Eu tenho uma... Eu tenho um... Um problema com isso... Entendeu... Eu quero... Eu... Por isso que eu quero tentar deixar... O registro o máximo possível... Entendeu... Eu tenho essa... Essa necessidade de deixar esse registro... Eu tenho... É verdade... É verdade... Por isso que eu falo que você é um acumulador de... Você tem essa necessidade de registrar tudo o que aconteceu na sua vida... Né... E eu não tenho essa necessidade... Eu vivo a minha vida um dia após o outro... E agora eu tô aqui... Com fé e barbudo... Com chapéu... Mas... Pra esconder a careca... Mas eu ligo de... Muita coisa da gente vivendo junto... E todas as coisas que a gente vive junto... Tá aqui na minha cabeça... E isso é importante... Não... Não... É importante estar na nossa cabeça... Mas que de repente... A mídia da nossa cabeça pode ser uma mídia falha... Por isso que eu penso tanto nisso... Essa mídia é muito falha... Então... Se a gente conseguir deixar registrado de um jeito... Que isso vá adiante... Entendeu... Que isso fique... Eu acho muito mais legal... Eu... Eu... Você vai fazer uma... Olha... A gente tá indo muito profundo... Filosoficamente nessa conversa... Muito... Muito profundo isso... É... 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 Eu queria assim... Porque assim... Até fiz anotações... Fiz anotações hoje... Que... Eu tive que organizar... Na verdade... Eu tive que organizar... Porque assim... Pra você saber, cara... Eu te amo, cara... Você foi um cara muito legal na minha vida... Entendeu... Você foi um cara que me ensinou muito na minha vida... Também... Me ensinou muito... A gente... A gente... Acho que eu e você... Eu acho que... Eu acho que eu e você... A gente se colaborou muito... Na nossa adolescência... Na nossa juventude... Pra gente... Progredir como adulto... Entendeu... E é assim... Eu tenho muito orgulho de você... Do que você fez depois disso... E como você evoluiu depois disso... Indo pro Canadá... Fazendo o Canadá diário... E tudo mais... Então assim... Eu sempre te observei de longe... E você sempre foi uma pessoa marcante na minha vida... E eu... Lembro de tudo... Eu quero que você saiba que eu lembro de tudo, cara... Pô, Marcelo... Não... Que bacana... Na verdade assim... A nossa vida é isso, né... Tudo que a gente passa... É um... É um... Uma construção do que a gente é hoje... É um tijolo... Na nossa vida... No que a gente se tornou hoje, né... É... Todas as experiências da nossa vida... E... E assim... É... É... As pessoas que passam por nossa vida... É... Marcam, né... Assim... A gente sempre... A gente sempre... Cresce com isso, né... Assim... É... É... Isso que... É... 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 É sempre bom a gente... A gente lembrar, né... Inclusive a gente manter contato... Eu não falo com o Marcio... Há quantos anos que a gente não se fala? Porque assim... A gente perdeu contato... Muitos anos... Muitos anos... Eu acho que, sei lá... Eu chutaria que, sei lá... Na verdade... Na verdade... A gente teve uma treta, né... Ah, é a gente... Ah, é verdade... Teve... Teve... É verdade... Olha como... Olha como a vida é... Eu lembro exatamente o que foi... Verdade... E... Então... São coisas que não interessam... Não interessam, né... Você... Eu acho que... A gente tinha uma amizade muito forte... E de repente... Depois dessa treta... A gente ficou estranho... Entendeu... Tipo... E... E hoje... Tá falando com você... É uma resgate disso aí... É verdade... É verdade... E eu lembro exatamente... Eu não lembrava... Olha... A gente falando não lembrava... Você falou agora... Eu lembrei exatamente qual foi o ponto... O ponto... De ruptura... Vamos dizer assim, né... E... E não importa mais... É um ponto que não importa mais... Né... Na verdade... É isso que é interessante na vida, né... Na verdade... Nunca importou, né... Na verdade... Nunca importou... Nunca importou... Pior que é a verdade também... Também tem isso... Exatamente... É... Olha... Mas eu senti muito... A verdade de você nesse tempo todo... Oi? Mas eu senti muita saudade de você nesse tempo todo... Pois é... Eu também... A gente... É... Brigava... E uma coisa... Pesta, né... Uma coisa que assim... É... Realmente... Não... Na época... O peso das coisas muda de acordo com o tempo, né... É... 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 Vamos mudar... Vamos mudar isso aqui... Espera aí... Vamos mudar aqui... Bom... Acabou meus assuntos aqui... É... Tipo assim... É... Tem um assunto de maconha... Mas eu vou falar de maconha... Porque... Eu fumo maconha até hoje... Não acabou... E isso aí... É... Vamos dar isso... Aí tem o... O... Eu tenho uma história que eu lembrei aqui... Vê se você lembra dessa história... Primeiro site com a primeira mão... Hã? Eu fiz o primeiro site com a primeira mão, velho... Lembro... Primeiro quê? Primeiro site do Primeira Mão... Ah, então... Jornal do Primeira Mão... Eu não lembro... Conta aí... Que eu tô lembrando assim... Tá vindo... Tá vindo alguma coisa... Fala aí... E eu que fiz... O Jornal do Primeira Mão... Que você conhece... São Paulo... Era o jornal de classificados mais conhecido em São Paulo... Eu fiz o primeiro site do Primeira Mão... Busca... Não tinha nem... O Google não tinha coisa parecida, né... Ganhei muito dinheiro do Primeira Mão... E de repente eu fui passado pra trás pelo pessoal lá... Eita... Mas... Foi muito bom... E o Clube do Fazendeiro também... Foi um site que eu fiz muito... Famoso na época... Era um site pra ajudar os fazendeiros... Nessa época eu ganhava tipo... 25 mil reais por mês, cara... Tipo... Juntando... Primeira Mão... E eu... Torrou tudo, né... Torrou tudo... Torrou tudo... Hã? Torrou tudo, meu... Torrei tudo... Não guardei nada... Eu não sei nem... Vocês estavam falando... Eu não sabia fazer isso... Eu falava... Márcio, guarda isso... Pelo amor... Guarda o dinheiro... É... Você tinha essa cultura... Porque seu pai te passou essa educação... E eu não tinha essa educação... Meu pai gastava tudo que ele criava... Pois é... É... Eu tento... Inclusive eu tento hoje... Fazer um trabalho de... De educação... Das pessoas, né... Para as pessoas que assistem a gente e tal... Eu tento educar as pessoas pra isso... Manter essa... Olha... Eu hoje eu tenho uma ideia seguinte... Pra quem tá ouvindo isso aqui... Pense em financeiro... Você tem que ter pelo menos... Três salários seus guardados... Como reserva... Pra uso imediato... Se acontecer alguma coisa que nem... Tá acontecendo agora... Com o coronavírus... Sim... Uma emergência... É... Depois... Você tem que ter um tanto em renda fixa... Talvez um tanto em Bitcoin... Ações... Alguma coisa do tipo... Entendeu... Que é uma coisa mais arriscada... Mas pelo menos os três salários... Uma conta... Que deu merda... Quando deu merda... Fudeu, né... Tipo... Não tem da onde tirar dinheiro... Você tem essa reserva aí... Pra durar pelo menos três meses... Até você conseguir se realocar... Essa é uma reserva pra gastar... Uma reserva de emergência... Vamos chamar assim... É... Uma reserva de emergência... Eu já passei duas emergências na vida... E eu passei fome... Caramba... Passei fome... Olha só... De comer arroz com ovo... E tomar corote... Pra ficar bêbado... Pra ficar bêbado... Pra conseguir... Pra conseguir... É... Pra conseguir manter... É... Mas tipo... Hoje em dia eu tô de boa... Tô trabalhando... Faço umas coisas... Isso aqui tá de boa... A lição aprendida... A lição feita... Lembra? Tipo... Que eu tô de dica... Pra quem tá assistindo... Passa uma reserva na sua vida... Pra você não ficar um velho... Sem dinheiro... Né? Tem que ter algum dinheiro lá... Que rende pra você... Pelo menos uns quatro mil reais por mês... Uns dez mil reais por mês... Sei lá... Pra você ficar de boa... Né? Pois é... Um por cento... Um por cento de um milhão... É dez mil reais... Então... Vai saber... Te guarda esse dinheiro... Você ia ter muito mais que isso... Se tivesse... Tivesse planejado... Né? Naquela época... Naquela época você ganhava muito... Assim... Era um negócio incrível... Tem uma história também... De um vírus... Naked wife... Né? E... Acabou dando problema pra você... Você teve... O pessoal acusou você... Né? Culpou você... Conta isso daí... Foi um negócio absurdo... Assim... Que depois... Você foi inocentado... Mas conta isso daí... Como é que foi a história... Que foi absurda... Então... Eu tava trabalhando lá... Na... GF Seguros... Na verdade... Né? E... Tivei pra trabalhar... E... De repente... Fui impedido de... De acessar a minha máquina... Meu computador... Ah... Eu perguntei por quê... E tinha esse vírus... Chamado Naked Wife... Naked Wife... E tinham... É... Como falaram... Descompilado esse vírus... Né? E tal... E o programa foi feito... Visual Basic... Registrado em nome da... AGF Seguros... E tinha o... Meu nome... O barra desktop... Diretório, né? Desktop... Barra NH Santos... E aí... Eu fui... Eu cheguei pra trabalhar... Não consegui trabalhar... E tal... Me impediram de acessar a máquina... E me levaram pra diretoria... Né? Na empresa... Né? E aí... Chegou lá... Cara... Tipo... Fizeram uma roda... Uma... Gira-roda... Como fizeram... Me colocaram na cadeira do meio... E gostaram de acusar... Foi... Você que fez... Você que fez... Você que fez... Não foi... Você que fez... E tal... E eu falava... Não... Não fui eu que fiz... Eu nem sei o que vocês estão falando... Tinha uma notícia da Reuters... Né? Da... Da Reuters em inglês... Tal... Falando... Descompilado o programa... Tava lá no diretório... No MH Santos... E sei o que e tal... E eu falando... Que não tinha como fazer... E aí... O diretor me perguntou... Como você pode ajudar a gente... A... A entender como esse vírus foi feito... Aí eu falei... Como que eu vou ajudar... Eles já me colocaram... Numa sala de reunião... Né? Cara... Tipo... Já... Já ficaram apontando o dedo na minha cara... Eu tenho mil ideias... De como pode ter sido feito... Mas... Agora... Tudo que eu falar... Pode ser contra mim... Né? Cara... Eu vou fazer o que? Aí... Ficou lá... A gente acusou... Ficou assim... Fui lá... Aí pegaram... Todo mundo tinha me acusado lá... Ficou... E colocaram... Numa sala de reunião... Até que a pouco... Os caras da empresa vieram... Ficaram assim... Pode ir pra casa... Ficou na sua casa lá... Olha... Aí eu fiquei em casa... Três meses... Cara... Sem saber se eu tinha emprego... Sem saber se eu... Se eu tava me empregado... Caramba... De repente me ligaram... E falaram assim... Pode ir pra casa do trabalho... Aí eu vou ir pro trabalho... Mas eu acho que é normal... Né? Cara... Mas assim... Até hoje eu não sei... O que aconteceu com esse negócio... Você não entende o que aconteceu... Não... Não tem explicação... E era um vírus muito... Muito forte... Né? Assim... Era um vírus de engenharia... Social... Né? Que chama... Como é que era? Era um e-mail... Que a pessoa recebia escrito... Naked... 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 My Wife... Naked Wife... Como é que eu tinha? Pode ir... É... Na verdade foi na época do Lobby Story... Né? Tinha um vírus chamado Lobby Story... Que se replicava pelo e-mail... Pelo e-mail... Sim... Esse vírus fazia a mesma coisa do Lobby Story... Só que ele apagava todos os JPEG... BMP... E... Arquivos .ez... .com do Windows... Ele... Então quando o cara reiniciava... Quando o cara reiniciava o Windows... O Windows não reiniciava... Não tinha capacidade de reiniciar... Mas não tinha mais os arquivos... DLL... EZ... E... 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 Caramba... E aí deu um aulê do caralho... O Windows foi disseminado logo nos Estados Unidos... É punk... Foi punk isso... Foi punk... Mas no final... No final das contas... Morreu a história... E não conseguiu descobrir quem era... Foi isso aí... Fiquei três meses em casa sem... Sem trabalhar... Achando que eu tinha perdido o emprego... E depois me mandaram voltar, né... Tipo... Caramba... E até hoje... Até hoje eu ouço essa história... Uma piada... Uma monte de coisa... Ah é? Ainda existe-se... Porque foi um negócio... Destruidor... Pois é... Até hoje... Até hoje eu ouço essa história... Nossa... Nossa... Você não lembrou disso aí... Lembrei... Você lembrei aqui na conversa... Lembrei dessa história... Bom... O que mais? O que mais temos de história aqui? Você falou que tem anotado mais coisa aí? Ah... Na minha... Na minha história aqui... Tá anotado... Sobre o... Duke Nukem... E o Wolfenstein... Que você tava jogando, né... Ah é? A gente jogava... Depois do trabalho... Na verdade... Depois do trabalho... A gente jogava em rede... Né... No mundo... Do que nunca em algum... O Wolfenstein... Vocês estavam falando... Na história do... Do Robert Taures... Episódio 10 aí... Pra que eu não assistiu... É... E era... Padrão, né... Terminava o horário de trabalho... A gente jogava lá em rede... Né... Sim... E assim... Vocês estavam comentando... A qualidade do gráfico... Se hoje em dia... Você estava discordando... Que hoje em dia... Os gráficos são melhores... Mas a questão não é do gráfico... A questão é que... Meu... A jogabilidade daquele negócio... É muito legal... Entendeu? É... O Wolfenstein original... Eu tinha problema... Que eu passava mal... Eu ficava enjoado... Me dava... Se você pegar hoje... Se você pegar hoje... É igual... Zeno Minecraft... Sim... Mas eu não sei... Que o Wolfenstein... Especificamente... Ele tinha alguma coisa do ângulo... Eu não sei... O que... O único jogo... De todos os jogos do mundo... Que me deixa enjoado... Fisicamente... Parece que... Eu fico tonto... Jogando Wolfenstein... Aquele original... É um negócio absurdo isso... O... Tem uma coisa que você anotou aqui... Que eu não sei se a gente comentou... Que eu derrubei a internet... Na empresa lá... Que eu trabalhava... Foi na DS... Eu imagino que eu tinha sido na DS... Não foi na DS... Porque a DS nem tinha internet... A DS era... Nem BBS tinha... Não lembro como é que era... Foi na... Numa outra empresa... Lá da Paulista... Que eu não vou falar o nome... A colar uma cabana pra você... Então... A colar uma cabana pra você... Lá da Paulista... Exatamente... O que que eu fiz? O que que eu fiz? Não existia banda larga... Em casa... A gente tinha conexão de escada... Cheguei lá... Conexão banda larga... Com tudo... Eu comecei a baixar ROM... De emulador... De jogo de emulador... Eu comecei a baixar... Mas de uma maneira absurda... E um atrás do outro... Travou do prédio inteiro... A internet... Ferrou tudo... Tudo... Não sei se eles não descobriram... E... Ou descobriram... Ou fizeram visitas gostas... Ou não descobriram mesmo... Porque o negócio era muito primário na época, né? Só sei que... Só sei que eu fiquei... Fiquei com medo... Fiquei com... Com o C na mão... Se de mim descobrisse... Eu tava... Tá... E a semana ele morre... Com certeza... No final deu tudo certo... Se não me descobriram... Que eu baixei os emuladores... Os ROM de emulador lá... Era ROM de Neo Geo... Que na época era um negócio grande... Pra conexão... Putz... Era uma desgraça... Era uma desgraça... Então... Tava lembrando isso aí... Aí tinha um amigo nosso que... Eu não sei se você lembra o nome dele... Ele era meio moreninho... Olho verde... E esse cara morreu... Eu não lembro o nome dele... Olha... Deixa eu te contar uma coisa... Muito bizarra... Muito bizarra... Vou te contar... Que eu acho que eu nunca contei aqui no podcast... Inclusive... Não morreu... Não sei quem te falou que ele morreu... Se é quem eu tô pensando... O que que aconteceu... Ele gostou do episódio do Robertão... Ele queria participar também... Contando história... O sério... Não sei se o cérebro dele derreteu... Com tanta droga... Não sei o que aconteceu... A gente gravou um episódio... É... Sei lá quanto tempo... Falando... Só que ele não falava coisa com coisa... Não conseguiu... Ele não conseguiu... Falar coisa com coisa... E não conseguiu... Ter nenhum diálogo... Entendeu... Que... Fizesse sentido... O cara... O cérebro do cara... Fritou... Literalmente... Ou seja... Ele... É o único episódio... Do Sem Freio... Que eu fiz... Que assim... Eu falei... Não tem condições de lançar... Eu falei... Não vou lançar... Não dá... Então assim... Tá gravado... Ele é gente boa... Só que o que acontece... Ele acho que não voltou mais... Pro planeta Terra... Não voltou mais... Não... Assim... Eu fiquei muito em dúvida... Eu mandei pro Robertão... Esse programa... E o Robertão ficou... Ficou... Meio chocado com o programa... Ele ouviu... E ficou chocado... E eu vou te mandar também... Eu vou te mandar pra você ouvir... Assim... Eu não vou conseguir lançar... Eu não vou conseguir lançar... É... Porque assim... É... É... A gente é sem freio... A gente fala um monte de besteira aqui... Mas... O nível... Do... Do que foi com ele... Não... Não dá... Porque não... Entendeu... É... É... É de outro planeta... É... É de outro planeta... Nada faz sentido... Entendeu... Nada... Nada... Prometo aqui... Vou te mandar em off... Vou te mandar em off... Pra você ouvir... Ah... Teve um episódio... Que a gente foi... Não sei se era você ou não... Tá meio vago na mente... Ah... Conta aí... A gente foi comer uma pizza... Na... Na... Na Boeira... Ah... Onde foi a pizza? E aí... A pizza não era... Tradicional... Era uma pizza normal... Era uma pizza frita... Fechada... Ah... Eu acho que... Você lembra? Ele tá me vindo na cabeça... Vai lá... Não sei... Tá bom... Ah... Tinha uma pizzaria ali na Avenida Moe... Na... Na... Shopping... Virapuera... Tinha me vindo alguma coisa... Conta aí... Que eu não tô lembrando direito... Vai lá... É... A gente chegou lá... E pedimos uma pizza... A gente tinha pouco dinheiro pra comprar a pizza... Mas... Dava pra comprar a porra da pizza... Aí chegou aquela porra da pizza fechada... Como se fosse uma esfirra... Pequenininha... Fechada assim... E a gente ria tanto... Que a gente não conseguia comer a porra da pizza... Já vi isso... Porque era muito ridículo o preço... Que a gente pagou pela pizza que aposentou a gente... Eu lembro de nós... Eu lembro... A gente... Tudo a gente fazia era contado... Era pouco dinheiro... E chegou lá... Era uma pizza... Claro... A gente não tinha dinheiro... Uma fortuna... Nossa... É... Pois é... Era... Mas esse dia foi muito engraçado... Porque a gente... Tava rindo... Tava rindo... E não conseguia comer a pizza... Porque... Não servia... Não dava pra fome... A gente dava pra fome... Era tudo morto de fome... Era pior que era... Era absurdo... Era absurdo... Nossa... Tem muita história... A gente não consegue lembrar... Nem sei lá... Não foi... 5% das histórias absurdas aqui... Deve ter muito mais absurdo aqui... Eu não me arrependo de nada... Tudo que a gente viveu... Eu não me arrependo de nada... Eu também não... Foi muito bom... Acho que é uma coisa válida... Para o nosso crescimento... É aquilo que a gente estava falando... A nossa vida é... A gente faz desses tijolos... Que a gente colocou... Na nossa vida... Antes... Então é... Eu também não... Eu também não... A gente contou muita coisa aqui... Inclusive... Que a molecada... Molecada... Não é pra vocês se inspirarem... Nessas histórias... A gente fez muita besteira na vida... Entendeu? Mas construa a sua história... Construa a sua... Que você que está assistindo... Faça do seu jeito... Entendeu? Assim... Escute... Escute os outros... De repente... Muita coisa que a gente fez... A gente está até contando... Pra você ver... Não se espelhar... Pra você não fazer... Eventualmente também... Né? O que você acha? Na verdade é assim... Tipo... Eu acho que... Eu fui importante na sua vida... Para você aprender algumas coisas... Que nem os dias que a gente fez... As gravações... De áudio... De música... De bateção... Não sei o que... O Robert Taurus foi importante pra gente... Na época dos carros... Né? A gente gostava de carros... Não sei o que... O Hendrix foi importante na música... E todas essas coisas... Foram temperos na nossa vida... Cara... A gente é hoje adulto... Né? Cara... E tal... Hoje você está aí... Você está no Canadá... Tem um canal... Tem um canal... Canadá Diário... Que é importante... Que eu acho que é o maior prêmio da sua vida... Inclusive... Na... Olhando no seu passado... Assim... Você... Tenho certeza que você... Chegou nesse canal aí... Porque você... Sempre teriam antenado... Com esse negócio de gravação de vídeo... De áudio... Não sei o que... E... Na minha vida... Na sua vida... Na vida do Hendrix... Na vida do Robert Taurus... Cada um deu um tempero... Na vida do outro... E a gente... O que é hoje... Faz essas coisas... Né? Então... Foi uma adolescência... Muito gostosa... E inesquecível... Sim... E mesmo que a gente... Cada um... Leve... Vá para caminhos diferentes... Até gostos diferentes... Eventualmente... Né? A gente... A gente tem esse momento em comum... Né? E... E que nunca ninguém vai tirar... É uma coisa que fica... Mesmo na nossa vida... Né? E a gente... E a gente sempre vai lembrar... Sim... Sempre vai... Eu acho que até... Os jovens de hoje... Na verdade... Eles devem ter coisas parecidas... Mas... Eles não vão se dar conta disso hoje... Eles só vão se dar conta... Quando eles estiverem 40 anos... Entendeu? Tipo... Aí eles vão se dar conta... Puta... Meu amigo lá de escola... Do colegial... Que estudava comigo... Que não sei o que... Entendeu? Se tiver... Se tiver ainda é contato... Porque... Hoje em dia está muito superficial... Né? Pois é... Pois é... 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 E é isso... Você não percebe... Na hora você não percebe... Eu lembro de uma... Ah! Eu lembro de uma história... Putz... Essa história incrível... Até me arrepiou essa história... Olha isso... Eu não sei se você vai lembrar, hein? Não sei se você vai lembrar... A gente se reuniu... Na casa do Hendrix... E... Tava... Você... Eu... Eu... Hendrix... O... Esse rapaz que a gente comentou aí... Que... Anteriormente... É... Mas... A turma toda tava lá reunida... Aí você veio com a ideia assim... Eu não lembro se você tinha assistido em alguma coisa... Aí você veio com a ideia... O que você acha da gente fazer um dia... Dia da gente... Você assistiu em algum programa... Alguma coisa... Um filme... Alguma coisa que eles tinham feito isso... Aí você queria... Você sugeriu essa ideia... Um dia... Da gente fazer o dia de todo mundo... Do nosso grupo... Se encontrar... Sempre... O dia do ano... Se encontrar sempre... Independente do que vai acontecer... Independente de qualquer coisa que esteja acontecendo... Aquele dia é de se encontrar todo mundo... Você lembra? Você sugeriu isso... Então, sim... Na verdade, assim... Pode ter acontecido isso mesmo... Porque eu não lembro... Na verdade, eu não lembro... Mas na minha vida... Eu tive vários momentos que eu fiz isso na minha vida... Sabe? Tipo... Que está estipular um dia no ano... Que a gente se encontrasse... Os amigos... Não sei o que... Então, eu acho que é uma característica minha... Entendeu? Então... De fazer isso... Mas aí, o que aconteceu... Eu lembro claramente... Nossa, eu lembro... Está filmada na minha mente aqui... Filmada no meu cérebro essa cena... Eu lembro claramente... Eu acho que fui eu que falei assim... Não, mas não precisa... Porque assim... É porque... Todo dia a gente vai se encontrar mesmo... Entendeu? A gente não tem ideia... De para onde vai a nossa vida... Então, isso sempre vai acontecer... Vai se encontrar... Não precisa ter um dia específico para isso... Porque sempre vai... Entendeu? Eu lembro de ter falado isso... Aí você falou... Não, a gente não sabe para onde vai... Para onde a gente vai na vida... Olha isso... Que interessante... Olha se vai... Eu tenho um amigo meu, cara... Eu vou falar para você... Eu tenho um amigo meu que... Que foi o cara que me ensinou... O... O Basic... O nome dele é Rochaia... Eu conheço ele até hoje... Foi o cara que me introduziu na informática... Naquela época... Finalmente a gente não... Não tinha... O computador era um negócio muito caro... Você sabe como que é... Seu pai tinha ciúme... Dos computadores... Se você derrava, né, cara? Sim... Então, assim... Era... Ele tinha um Apple... E eu ia na casa dele... Brincar com ele... Entendeu, cara? Então o pai dele tinha muito ciúme... No computador... Eu não podia chegar perto... Daquela porra... Daquele computador... Mas eu ficava assistindo... O Rochael... Fazendo... Fazendo as coisas... As mágicas... Né... Que ele fazia no computador... Era o Basic... Na verdade... Era o Basic... Na verdade... Isso aí... Aí, cara... Um dia... De tanto observar... Eu percebi que o... Que... Como as coisas funcionavam... Entendeu? Aí o Rochael percebeu... Que eu tava percebendo... Um dia ele falou assim... Eu vou fazer um lanche ali... Continua aí a programação... E nessa... Aí eu senti... Foi o dia mais maravilhoso... Da minha vida... Que eu pensei... Nossa... Eu vou tocar no computador... Né... Eu não tenho computador... Aí eu tava lá... Mexendo no computador... Não sei o que tal... Aí o pai dele chegou... Me viu mexendo no computador... Deu um esforro no Rochael... E me expulsou da capa dele... Tipo... Você não mexe no computador do meu filho... Você vai quebrar o computador do meu filho... E aquele dia, cara... Foi um dia decisivo na minha vida... Porque eu queria... Continuar aprendendo o que eu tava aprendendo... E eu não tinha dinheiro pra comprar computador... E meus pais compraram o CP500 pra mim... Com muito custo, né, cara... Pra eu... Aprender aquele negócio... Então... Foi o CP500... Depois foi o Paralelo... Depois foi o... O Roberto Torres... Foi você... Foi um monte de gente... Que eu fui aprendendo na vida... E isso me formou... Com o que eu sou hoje... Então, assim... Por mais que foi difícil nessa época... Eu sou grato hoje... Por ter conhecido as pessoas que eu conheci na minha vida... E vocês fazem parte disso... Pra me tornar o que eu sou hoje... Então, assim... O que os jovens precisam aprender hoje... É que... Por mais que esteja difícil hoje... Ser alguém na vida... Um dia... Eles vão descobrir que os blocos da vida... São feitos pelas amizades... Pelas coisas... Pelas coisas que passaram pela sua vida... Entendeu? Isso é uma coisa muito importante na vida... Sim... Sim... Com certeza... Com certeza... Sim... É uma coisa que... E a gente sempre vai... Vai estar... Assim... Está presente na nossa memória... São pessoas que sempre vão estar presentes... A gente sempre vai lembrar das coisas... Olha que interessante isso daqui... Porque, assim... A gente lembrou muitas coisas que você lembrava... E eu nunca mais lembrava... E muita coisa que eu lembrei... Que você também não lembrava... Isso é muito interessante... Vamos... Assim... Tem que manter viva essas coisas... Entendeu? Essas recordações... Sabe o que a gente pode fazer um dia? Fazer com o Robertão... Fazer nós três... O que você acha? Vamos fazer? Eu não preciso dizer isso aí... Você achar o Robertão... E o Jimmy Hendrix... A gente faz um... O Hendrix... Uma live dos quatro... Acho muito difícil... Desaparecer... Uma vez eu encontrei... Pra falar a verdade... Eu não sei se o Jimmy Hendrix... Está vivo até hoje... O Daniel... O Daniel é o que pode participar... O Daniel sempre está aqui... No podcast, inclusive... Ele pode talvez um dia... Participar de um programa... O Daniel eu gosto muito dele... Foi um cara muito importante... Na nossa vida... Pois é... Pois é... Vamos ver... De repente faz uns quatro... O Hendrix não vai ter... O Hendrix... O único que não vai dar... Não tem jeito é o Hendrix... Mas o Robertão e o Daniel... E você... Vamos fazer uns quatro... De repente... Pode ser interessante... Eu acharia o máximo... Fazer uma live... Com todo mundo daquela época... Ia ser muito mais... Ia ser muito mais... Se você achasse... Eu vou falar com eles... Vamos fazer... Vamos fazer... Se você achasse... O Alemão também... O Alemão... O Alemão também... É meio difícil também... São pessoas que assim... As pessoas... Né... Elas estão... Elas não... Evaporaram assim... Tipo... São algumas pessoas que... Lembra do Coxinha? Tinha o Coxinha também... Pichuquinha... Tinha o Pichuquinha... Vários... Caroção... Caroço... Lembra? Meu... Esse caroço... Eu não tô lembrando dele... Cara... Vocês falaram do caroço... Mas... Tipo... O nome não é estranho... Mas eu não lembro da cara dele... Eu acho que ele... Eu não lembro se... Não... Você chegou a estudar com ele... É que você estudava... Você estudou o primeiro ano junto... Eu acho que o segundo ano... Você já não estudou junto... Não foi? Não... Foi o primeiro e o segundo... O terceiro... Eu acho que a gente mudou de classe... Ah... O segundo também então... Tá... Eu... É... Eu vou dar uma olhada em foto... Porque eu não lembro... Eu vou ver em foto... Aí a gente consegue... Consegue achar melhor... Mas eu vou te passar também... O... O caroço é um também que desapareceu... Tem vários que desaparecem... Não tem jeito... É... Perdem o... Não... O caroço acho que até tá no Facebook... Até tá... No meu... Depois dá uma procurada lá... Mas é assim... São as pessoas que... Assim... Não... Não tem muito... Não aparece muito... Usava óculos? Usava óculos? Usava... É... Exatamente... É... Tinha um... Tinha um... Parecia um choquito... É isso aí? Coitado, rapaz... Bom... Por ter o apelido caroço... Eu vou ser obrigado a dizer que sim... Coitado... Ó... Isso não era bully não, hein pessoal... Isso não era bully... Eu acho que eu lembro da cara... Ele era uma cara meio quadrada... Ele tinha uma cara meio quadrada... Com óculos e... Várias espinha na cara, né... Ele chamava ele choquinho... É caroço por isso também, né... Eu acho... Ó... Isso não era bully... Ele gostava do apelido... Ele não ligava o apelido... Pelo menos que eu saiba... Eu não sei... Não fui eu que inventei o apelido também... Não tem nada com isso... É isso... Márcio... Nosso programa tá gigantesco... Mas foi sensacional... E... Vamos ver se a gente consegue fazer mais um... É... Chamar todo mundo... Eu vou... Vou ver... Vou ver com o Daniel... Com o Robertão... Vamos ver se de repente ele estopa também... Eu não lembro se o Daniel... Era da mesma turma do Roberto... Então tem que ser mais ou menos da mesma turma... Talvez você com o Roberto junto... Vamos ver... Vamos combinar aqui... O Daniel era mais na turma das baladas, né... O Daniel não estudou... O Daniel... O Daniel... Oi? Como é que é? O Daniel... O Daniel era baterista da banda... Que eu tinha junto com o Jimmy Higgs... Exatamente... Exatamente... Eu tenho uma apresentação... Será que eu tenho uma apresentação... Eu era o vocalista... Hã? Fala aí... Não... O Daniel era o baterista... O Jimmy Higgs era o... Era o... Vitalista... Eu era o vocalista... E tinha um baixista... Que eu não lembro o que era... Né... A gente tinha uma banda... A gente saiava na... Na garagem do... Do Higgs... Vocês chegaram a fazer a apresentação... Não chegaram, né? Fizemos... Mas assim... O... Depois eu canto em outras bandas... Né... Essa banda não deu certo... Porque o Higgs... O Higgs era o maconheiro... Do inferno, né... Pois é... O Higgs, assim... É... Realmente, assim... Ele... A gente não entende como... Porque ele é muito... Muito... Era muito... Perdido... Ele era o Hendrix verdadeiro... Era a encarnação do Hendrix... Né... Porque o cara... É... 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 Mas é um cara muito bacana... Ele é... É... É um cara muito bacana, assim... Eu lembro de uma história com o Higgs... Eu lembro de uma história com o Higgs... Agora... A gente viajou para... Para São Sebastião... Você e só... Você conhece a história aí? É... Eu e ele... Mas duas meninas da... Na faculdade que ele fazia ali no Santo Amaro... É... E aí? Aí chegamos lá... Na... Na... Em São Sebastião... Hum... E a... As meninas que tinham o carro... Elas se ligiam, né... A gente foi no... A gente foi numa praia lá na... Como se chama, velho... É... São Sebastião... Depois de Ilhabela lá... Como se chama? Depois eu não lembro... Caraguatatuba... Não, Caraguatatuba é antes... Depois de Ilhabela... Ah, não lembro... Mas enfim, vai lá... Ah... Aí chegamos lá... E aí o... As meninas se engraçaram com o cara lá, né... Vocês estão de carona, hein... E a gente... A gente comeu pra... A gente comeu pra depois... Aí... Aí depois os meninos ofereceram uma carona pros caras... Ai... E aí eles entraram... Eles entraram no carro junto com a gente, né... Uh... E aí... A gente ficou bravo, né... Aí eu falo assim... A gente vai andando até São Sebastião de boa, né... Aí ali nós abrindo a porta do carro, a gente desceu... Ai... Cara... Ficou... Cinco ou seis horas andando na estrada... Sem carona, sem nada, andando de chinelo... Nossa... O chinelo florou... Não, vocês faziam uma... Até chegar na casa... O que vocês faziam também... E foi assim que era... Era... Duas horas da tarde e ele chegou nove horas da noite na casa... Nossa... Andando... A casa que tava com as meninas... Aí chegamos lá... Os caras estavam com as meninas no quarto... Nossa... Nossa senhora... Essa... Eu e o Jimmy... Triste, triste... Essa história é triste... Nossa... Nossa... Eu nunca passei de família só na vida... E tinha que ficar, né... Fazer o quê? Tinha indo junto... Tava de carona... Fazer o quê? É... Mas a gente foi trouxa de descer do carro... A gente podia ter que ficar lá no carro... Ou meio que orgulho, né... Assim... Orgulho... Tipo... Orgulho ferido, né... E depois a gente voltou pra São Paulo... Com os caras... Com os caras no... De carona no carro aí... No colo, né... Alguém ia no colo... Porque seis pessoas no carro... É... Tinha... Dois na frente... Mas quatro atrás... Aí foi alguém na frente... Se não me engano... Nossa... Quando a gente chegava em São Paulo... A gente tava na marginal... A gente pegou no... Trânsito... A gente desceu do carro... Pedimos um táxi... E fomos trocados... E jogamos as minas lá... Que roubada... Nossa... Que roubada... Que roubada... Meu... O orgulho tava enfiado na faca... Você lembra uma... Ah... Mas a gente não termina mais a história... Porque eu lembrei de mais uma... Você lembra uma vez no Morrison... Que a gente ficou com umas meninas... Aí... Eu... Eu... Eu fui dar uma de gentleman... E aí o Morrison ia fechar... A menina precisa ir embora... Falei... Não... Fica aí... Depois eu te levo... Você lembra? Ah... Tem várias histórias... Você ficou com a amiga... Fiquei com a menina... Acho que você ficou com a amiga... Não lembro se o Hendrix estava também... Ah... Depois você leva... A menina morava na PQP... E eu tive que levar a menina... Ah... Sim... Isso é pior... Se você conhece uma mulher numa balada... E ela te fala... Me leva em casa... Ela mora sempre lá na Zona Leste... Na PQP... Do Caralho A4... Nossa... Não... Porque não é habitual... Lá no Morrison, por exemplo... Não era habitual você levar... Levar para casa... Mas... É... Assim... Eu não... Nossa... É complicado... É complicado... É... Você foi querer ser educado... E detalhe... Detalhe... Que era para ser educado... Não era com segundas intenções... Tá... Era só para ser educado mesmo... E olha só... Você sempre foi um péssimo motorista... Verdade... Você sempre foi um cara que... Que dirigiu o carro errado... Desde o começo... Verdade... Não... E outra coisa... Você nunca deixou... Você nunca deixou eu dirigir por você... Você sempre queria dirigir por você mesmo... Você também não era lá essas coisas não... Você também era ruim... É um antes eu do que você... E quando... Ó... Crianças não façam isso... Por favor... Adolescentes não façam isso... Mas quando a gente voltava... Dirigindo... Bêbado... Isso seria uma irresponsabilidade... Não... Mas naquela época... Pera aí... Pera aí... Não vamos ser purista também... Tipo... Naquela época... Era permitido andar de moto... Sem capacete... Por exemplo... Verdade... Verdade... Não... Mas dirigindo... Era permitido... Hã? Carro sem cinto de segurança... Né cara? Tipo... Sem cinto de segurança... Pois é... Não... Aí voltava da balada bêbado... Dirigindo... Era um negócio... Se você pegasse... Se você pegasse você bêbado... Se você pegasse você bêbado... Dirigindo de noite... Você ia não... Mas foi pra casa... Tipo... Não ia prender seu carro nem nada... Tipo... Os caras iam te dar uma corsa... E você ia pra casa... Você não tinha esse negócio de... Não pode dirigir bêbado... Tinha muita gente que dirigia dele... É... A gente... Boa explicação... É... É... Todo mundo... Todo mundo... Todo mundo não sei... Mas assim... A maioria de quem ia na balada... Voltava bêbado dirigindo... Era uma coisa normal... Dos anos 90... Isso daí... Né... Então assim... Não julguem hoje... A gente tá contando aqui como era... Não tinha airbag... Não tinha airbag... Não tinha nada... Não tinha porra... Você dirigia bêbado... Sem cinto de segurança... Sem airbag... É... Assim... Como... Como que tamo vivo... Né... Como? Você lembra... Você lembra uma vez que eu fui no... De moto... Sem capacete... Né... E levei uma mina lá... Do... Do... Paralelo... Na garupa... E a polícia parou a gente na porta... Na frente de amor... Só lá... Eu lembro... Não era... Não era... Janis Joplin, não? Eu não tinha nem... Eu não tinha nem carteira de motorista... Eu não tinha nem carteira de motorista... Na verdade... Eu tava dando de moto... A polícia parou a gente... A menina tava no... Na garupa... Sem capacete... E pararam a gente lá... E... Depois eu percebi que era só ligar a moto sair... Aí eu liguei a moto sair... O policial nem falou nada... Fui embora... Porque trocou o turno, né? Olha... Eram outros tempos, né? Era Janis... Era Janis Joplin que tava na garupa... Janis Joplin é um personagem também... Que tem que entrar na nossa história também... Que é interessante que contar... Que era mais uma menina... Que tinha o apelido... Eu acho que ela... Ela deve tá vivo aí... Mandando por aí... Como é que é? Ela deve tá vivo... Mandando por aí... Também é... Essa aí... Eu não sei nem o nome dela... Pra falar a verdade... Pra falar a verdade... É Vanessa... Se não me engano... O nome dela... Oi? Eu acho que o nome dela era Vanessa... Ah, é... Pode ser... É... É... Nossa... Olha isso que interessante... A gente vai lembrando de pessoas que... Que participaram de algum jeito... Mas que tinha apelido... A gente dava apelido... Ela era Janis Joplin... E o Jimmy Hanks... E você era o Jim Morrison... E eu era o Renatão... Uma vez essa menina... Agora você me lembrou... Essa menina... Uma vez o Bar do Beto... Ela ficou muito bêbada... Muito bêbada... Nossa... Você vai ver várias folhas com a Janis Joplin... Olha só... É... 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 Nossa... Muitas aventuras, né... O... O que mais? Nossa... Começa a lembrar de um monte de personagem aqui na cabeça... A gente não termina mais o programa... O programa... Um dos sem freios mais... Ó... Você entrou pra história com um dos sem freios mais compridos que a gente fez... Olha aí... Olha aí... E olha que teria mais história que isso... É que não acabaria ainda... Vamos fazer o seguinte... Vamos combinar... Vou falar com o Robertão... Talvez se a gente fizer um com o Daniel... Talvez se fosse um outro programa separado... Porque acho que... Como eram turmas meio diferentes... Talvez... Talvez fosse mais interessante... Vamos ver... Mas vamos combinar... E vamos fazer... Vamos fazer um geral... Assim que todo mundo... Lembrando das histórias... Vai ser interessante... Beleza? Cara... Cara... Foi muito bom... Falar com você... É... Saudade de você... Viu... Saudade também... Você tá... Você tá... Quando você vier pra São Paulo aqui... Dá uma passada aqui... Agora tá difícil almoçar em algum lugar... Por causa desse negócio de coronavírus... Mas quando você vier por aqui... Dá um toque aí... Manda um abraço pro seu pai... Pra sua mãe... Eu tenho saudade deles também... Pô... Bacana... A sua irmã... Né... O pessoal todo... Vocês fazem muito... Fizendo uma parte muito... Boa da minha vida... Bacana... Eu tenho saudade de você... Bacana... Mas tem... Perdemos o contato... Assim... Você te sumiu... A gente perdeu mesmo... É... Eu paguei porque... Tava muita gente sofrida no Facebook... Só tem gente triste naquela porrada... O legal é ter o Facebook... Só pelo menos pra ter o contato lá... Das pessoas... De repente... Mais pra isso mesmo... Não tentar participar... É uma coisa que eu tô querendo também... Fazer menos... Fazer menos... Que é só pra passar nervoso... No filósoco... Foi legal... Foi legal o seu convite... Eu me senti bem feliz... Recebendo esse convite... Muito obrigado... E saudade de você... Com vontade de dar um abraço a você... E te ver... E tal... Muito mais... Que bacana... E assim... Tá feito aqui... Tá público... Quando eu fui pro Brasil... Eu tava com planos de ir pro Brasil agora... Aí estourou a pandemia... E tal... Ferrou tudo... Mas quando... A próxima vez que eu for pro Brasil... Eu vou te dar um toque... A gente vai combinar alguma coisa assim... Com certeza... Ao vivo... Fazer até vídeo... É... É pra gente filmar ao vivo... A gente... Mori isso, calma... Moriscão... Com certeza... Tá aqui ó... Tá oficial... Tá oficial... Moriscão... Com certeza... Robertão vai ser difícil ele ir... Porque ele não tá morando em São Paulo, né... É... Então vai ser difícil ele ir... Mas... A gente pelo menos... Vamos combinar assim... Com certeza... Beleza... Marcião... Tá bom... Queria agradecer mais uma vez... Abração... Vamos... Vamos manter contato agora... Com certeza a gente vai manter contato... Vamos... Não vamos perder contato de novo... E... Espero que você goste desse programa... Vai ser legal... Vai ser nosso... Nosso... Registro histórico aqui... Foi muito bacana... Foi muito legal... Beleza... Também gostei muito dessa conversa... Bacana... Seguimos o roteiro... Batei... A maioria dos assuntos que eu tinha... Batei tudo... É verdade... Eu tinha notado... Se faltar alguma coisa... Tem que ir... Não... Batei tudo... Batei tudo... Eu também passei aqui... Na listinha também... Eu não vi nenhum... O que que faltou... Acho que não... Acho que foi tudo... Foi muito mais do que tava aqui... Inclusive... Muito bom... Muito bom... E vamos tentar fazer com o Robertão também... O Robertão vai gostar desse programa também... É... O Robertão também é muito bacana... Também... Não falamos dele aqui... Mas... Aliás... Muito bacana... Oi... Oi... É... Aliás... Robertão... Saudade de você... Viu, cara... Gosto muito de você... Robertão... Você faz parte também... Dessa... Dessa história toda... O meu irmão... Tem alguma história com você... Específica... Alguma coisa do tipo... Só você e ele... E aí... Não sei se você quiser... Fazer alguma coisa com ele... Ou não... Mas o meu irmão... Tá lá... Tá cabeludo pra cacete... Seu irmão... Seu irmão é figuraça... Figuraça seu irmão... O... Tem uma história que eu lembro dele... Peraí que eu tô arrumando o seu frame aqui... Que bagunçou... Peraí... Pra quem estiver vendo em vídeo... É... Tem uma história que eu lembro dele... Quando a gente foi no... No bingo... E aí... Seu irmão ganhou uma fortuna... É... Sei lá... Acho que ele ganhou mil reais... Ah... Ele sempre foi sortudo... Aí o que aconteceu... Ele sempre foi sortudo... Hoje é meu dia de sorte... Hoje é meu dia de sorte... Só saiu lá... Sem um centavo... Quando ele tava sem um centavo... Bingão... Bingão... Isso foi sensacional... Meu irmão... Sempre foi mais sortudo... Que eu e... Muita coisa... Na vida assim... De... De loteria... De bingo... De não sei o que... Sempre ganhava os prêmios... Nossa... Foi sensacional... Porque eu falei... E o pior que eu falei pro seu irmão assim... Eu falei... Meu... Vamos... Vamos embora agora... Você já ganhou mil reais... Vamos agora... Vamos agora... Não, não... Agora eu vou ganhar... Eu vou ganhar... Agora eu tô com sorte... Já ganhei... Eu vou ganhar mais... Acabou tudo... Eu lembro desse bingo... Na vida é só parar... Não tinha um choque lá... É... Era sensacional aqueles bingos... Coisa... Coisa... Era bizarro... Mas era sensacional... Muito bom... Beleza, Dimitrão... Falou... É isso, Marcião... Valeu... Vamos... Vamos combinar com o Robertão também... A gente de repente... Vamos fazer um em três também... Futuramente... Pessoal que tá escutando em casa... Comente suas histórias também... De adolescência aí... Vale tudo... Sem censura... A gente teve alguma censura hoje, né, Marcio? Tivemos que ter um pouquinho de censura... Algumas coisinhas... Mas é a vida... É a vida... Pessoal que tá assistindo... Se estiver assistindo no YouTube... Dá um like aí pra gente... Se inscreve no canal... E clica no sininho de notificação... Pra sempre receber as novidades... Se você estiver escutando em áudio... Manda mensagem pra gente... Que a gente vai querer saber... Comentários de vocês... Sobre esses episódios assim... Mais soltos... Coisa assim... Isso é a essência... Do sem freio... Isso que vocês assistiram aí... É o sem freio... É isso... Valeu, Marcião... Valeu, pessoal... E até a próxima... Falou, Dimitrão... Até mais... Valeu... Tchau...